O jornalista é isento, mas não é isento de valores. Ou seja, é normal que tu condenes um crime. Sobretudo num canal televisivo concorrente teu, e que as pessoas estavam ali a ver o que estava a passar no Twitter, estavam a dar informação, que eu também estava a ver porque estava no Twitter, e era informação falsa. Eu só quero saber disto no fim. Eu no fim vejo o que é que se passou. Não vou estar a acompanhar diariamente, porque isso me vai provocar desconforto, ansiedade, frustração, descrença. Quais são as fontes de informação? Quais são os processos curatoriais? Quais são os interesses políticos que podem ou não influir? Eu devia ter trazido a minha capa da faculdade. O jornalista trabalha para o público, mas trabalha sobre o olhar atento dos colegas. E sobre o olhar atento dos jornalistas mais velhos, e sobre o olhar atento de outras publicações. e isto é importante na gestão do que é a informação confiável e do que não é. Eu já estava. Isso é uma maneira sensível de abordar a questão. Sim, sim, sim. Há pessoas muito boas no jornalismo, não é só pessoas mentirosas. É uma classe tão defensiva, meu. Não, tanto que eu não estou a ler a lista dos acionistas do canal X e vi no último ano e não fizeram notícia nenhuma sobre isto. Por um ano? Eu não te posso dizer, eu ponho as mãos no fogo por canal, por esse canal, ou por canal algum, porque esse tipo de influência não me chega a mim, que sou jornalista. Claro, claro. E tu dizes assim, não, não, mas eles já no último ano não fizeram notícia nenhuma sobre estas empresas. Eu digo, se calhar nem tem nada a ver. Por exemplo, tu tens traficantes. Eu me acho que eu cortei os lábios. Notícia do tomor é o nosso podcast. Eu não quero negar esta relação. Francisco Pinto ao Semana está envolvido. Eu não quero negar esta relação. Com a variedade de canais que existem, de jornais que existem, de sites noticiosos que existem, acho que tu nunca vais estar num país onde alguém não consiga mesmo aceder à informação. Mas arranjam sempre factos novos. Sim, essa é a entrada do sensacionalismo. E acho que há uma noção muito interessante, que é a diferença entre o interesse público e o interesse do público. As mulheres só veem a Fórmula 1 por causa do aspecto dos pilotos. Literalmente, eles são dentro de um carro, têm um capacete à frente da cara. Nós homens também sabemos futebol por causa das perninhas dos jogadores. Mas tem que haver ali um... Mas são bonitos as pessoas. Não sei qual à volta do piloto, porque isso também é marketing, não é? Isso também vai vender muito. Sim, o Ricardo, o Laclerc agora. Pisto, tu vais bem parecidos. Agora tu vais buscar o Barrichel. O Barrichel para... Isto é mesmo tijolo, Bruno. Estou sempre feio, mano. Nós podemos variar muito na forma como nos comportamos socialmente. Eu acho que... E cada vez reparo mais nisso. Tivemos ainda há pouco tempo um homem que se levantou num programa e andou à porrada com o outro e se calhar daqui a duas semanas volta para lá. Percebes? Se fosse uma mulher nesse caso, era muito desconfortável para as pessoas verem, não é? Era essa pessoa automaticamente... Ia ser rotulada para 60. Há uma mulher até exigido que ela use um sutiã, mas que não parece que ela use um sutiã. Isto é ridículo. A cena do síndrome de impostor é algum dia alguém vai descobrir a careca. Até lá, isto vai correndo bem. O Francisco às vezes é um bocado incomodativo, mas ele é um bom rapaz, no fundo. Ele é um bom rapaz. Ele não gosta de jornalistas. Mas também olha... A câmera começou a fazer-se-me sozinha. Do nada. Nunca tinha acontecido. Ficou um plano aproximadíssimo. De mim. Ficou só o Chico. E ainda bem que repararam, se alguém está para o podcast de pessoas, não é? Do nada e disse, o Chico está me morrendo. É que aquele tipo... Aquilo 30 em 30 segundos aproximava-me um bocadinho. O Chico a ter o seu momento de protagonismo. O Chico nem estava a falar. Ele estava calado. Ele estava calado. Eu estava tipo árbitro de tênis. Não, árbitro de tênis para aquele lado, porque ele só falava. Ele só falava. Tu odeias quando as pessoas tiram protagonismo? Ah, 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 por amor de Deus. Agora a Luísa não vai falar com medo. Luísa, agora... Fica só aí. Só odeio quando são pessoas que não sou eu a convidar. O que é? O que são pessoas que não sou eu a convidar é que eu não gosto. Mas hoje, a convidada, a nossa cúmplice, veio pela mão do Castro e, portanto, ele vai gostar que a Luísa fale connosco. A Luísa é jornalista. Estranalista. É pivô. No noticiário, portanto, a cara pode ser-vos familiar, caso estejam a ver no YouTube. Também trabalha no volante, correto? Corretíssimo. Já, como é que se chamava aquele podcast? Também era da SIC. Tu fazias? Acho que já não fazes. Carta elétrica. Carta elétrica. Carta elétrica. Carta elétrica, sim, já tinha. Sobre... Despresso. Sobre mobilidade sustentável. Elétrica. Só, exclusivamente elétrica. Porque andar a pé também é sustentável. E falámos também disso. Pronto. E é a pessoa que temos hoje aqui. E eu quero já começar com uma pergunta fácil. Tu és pivô. E antes de ser pivô, dizias-me há pouco que também tratavas da produção, do alinhamento e dos oráculos. Portanto, estás informada sobre as notícias do dia-a-dia. Sabes o que é que tem acontecido. Como... Cidadã. Isso não te traz desconforto, ansiedade? Porque tu sabes sempre tudo o que se está a passar e normalmente as notícias têm um pendor negativo. Aquilo que é relevante é negativo. Como é que tu individualmente lidas com isso? Se é que lidas, se é uma questão para ti ou é que estou a pensar demasiado? A partir de hoje vais começar a ser uma questão para ti. Vais começar a ficar ansioso. Estraguei. Não, já foi. Já foi. Houve uma altura, até posso dizer, houve uma altura que estive a lidar muito mal com as notícias do... Na altura da COP26 houve ali uma atenção mediática ao tema do ambiente e nessa altura foi particularmente complicado. Até depois começou a ser piada porque eu comentei que me sentia bastante ansiosa, tinha ansiedade climática e começou a ser teor de piada lá dentro. É difícil. Tens sempre que pôr uma barreira. Às vezes tens mesmo que desligar as notificações, mas também só sou jornalista há cinco anos e acho que ainda tenho muita aquela energia do início de querer tudo e tudo para ontem e ter acesso às coisas através do telemóvel. ainda faço pouco essa distinção entre o meu tempo pessoal se calhar e a atenção mediática e o tempo do trabalho. Reservar um tempo para procurar o que se está a passar? Sim. Por exemplo, eu quando quando folgo e depois vou trabalhar como pivô ao fim de semana tenho ali uns períodos em que penso assim não tenho mesmo de ver o jornal porque custa-me poder estar a perder coisas que podem ser importantes depois durante o fim de semana durante o horário em que estou a apresentar. Mas tu não tens tipo quando estás a fazer quando estás em pivô tu só estás a ler o que tu vinha para a frente tu não tens propriamente que saber isto é uma dúvida muito ingênua. Não, não, não. Não, é importante o pivô rever tudo o que está tudo o que está no alinhamento. Mas se não revesses tu podias sentar-te lá se eu não revisse eu tinha de confiar nos meus colegas isso às vezes acontece mas as coisas não vêm dos colegas para mim são pedidas por um coordenador que é jornalista o jornalista que eu escrevo é jornalista e portanto também sabe o que é que é notícia e eu por norma ainda tenho acesso ao que vai aparecer vou estando atento ao alinhamento naquele computador que está muitas vezes por baixo da mesa também é uma pergunta que às vezes me fazem que é aquela mesa tem mesmo alguma coisa é que vocês olham para baixo e escrevem num teclado que não tem um ecrã à frente e então vou acompanhando o alinhamento e também tenho que saber mais ou menos as coisas não caem do céu às vezes por exemplo ou houve alguma falta de atenção ou há algum pormenor que até eu como estou a par da história lembro-me que é importante e que posso acrescentar portanto ou seja há sempre um ambiente de muito de muita noção do que é notícia passa por várias pessoas mas no final eu consigo sempre rever e se tiver dúvidas editoriais também as posso discutir com o coordenador obviamente eu sempre por acaso eu sempre tive uma não era aflição mas foi uma coisa que eu sempre perdi um bocado de valor como é que vocês às vezes estão a dar a notícia mais tipo mãe decapita bebê e como estás a ver o puto e vocês estão a dizer aquilo com uma cara de pau tipo como se fosse a coisa mais normal de sempre porque vocês não podem estar ali para começar não podem dar a vossa opinião das coisas como jornalista não podem pois não há uma frase que eu não sei se eu lhe disse assim agora em relação à guerra mas o foi dita no podcast do Expresso pelo Daniel Oliveira ao Paulo Baldaia que ele diz que o jornalista é isento mas não é isento de valores ou seja é normal que tu condenes um crime e um crime não deixa de ser um crime uma suspeita sobre um crime não deixa de ser uma suspeita sobre um crime e é normal que as coisas nós também sintamos as coisas não é suposto tu estares lá e dizeres aquilo com a maior cara de pau como se aquilo significasse nada também não é suposto levares isso ao ponto do sensacionalismo em que dizes aquilo com lágrimas nos olhos para fazer as pessoas em casa chorar há ali um espaço de controlo em que tu tens claro que tu tens que perceber o que é que estás a dizer e tu tens que ter noção da carga da informação que está a chegar a casa e às pessoas mas houve uma colega tua que há uns dias atrás chorou e não chorou e eu não senti nada que foi também houve uma que chorou a rir pois epá isso foi hilariante isso foi hilariante sem desviar um abraço e um beijinho a essas duas pessoas foram duas não foi um rapaz lembras-te isso? no início antes da guerra antes da guerra arrebentar foi tipo arrebentou arrebentar mesmo dois dias antes ou um dia antes estavam dois jornalistas dois colegas teus estavam a apresentar a notícia opá e deve ter acontecido alguma coisa já me lembro já me lembro e partiram-se pronto hilariante estava um ataque de risco acontece claro que acontece mas ainda há uns dias atrás houve uma colega tua de profissão que chorou que se emocionou e opá eu vi aquilo e achei que não era nada sensacionalista não era tipo eu estou a chorar percebi mesmo a dor da pessoa a fazer aquilo mas por isso é que eu te digo não há ou seja não há essa cara de pau que tu disseste que é dizer aquilo como se estivéssemos a ler a lista das compras não é essa a ideia não é esse o papel do pivô e se algum dia for esse o papel do pivô de facto vamos ser substituídos por robôs exato por isso é que és lá uma pessoa e como é que se envolve essa competência do controle emocional na tua vasta experiência de cinco anos? a minha vasta experiência de cinco anos só o último ano e e meio mais ou menos é que é como como pivô mas mesmo a entrevistar a fazer reportagem tens tens algo mas ok fala como pivô sim eu acho que ou seja falando mesmo do do sítio do pivô do após no estúdio a noção de que estás ali nós na formação o Rodrigues de Carvalho usava muito a visão do estás no cockpit estás a é um avião tens ali e tens que fazê-lo levantar e aterrar eu sempre fui muito poética essa pessoa eu estava a imaginar-te agora a tica numa formação com o Rodrigues de Carvalho depois estavas de lágrima no olho não, atenção que ele é um ótimo formador mesmo e não estou a dizer isto só acredito acredito mas é uma pessoa que nestes últimos tempos ficou um carinho pelo público português que não tinha antes e não, acho que ele sempre foi uma figura marcante sim, mas percebo eu estava a dizer tão politicamente correto e eu agradeço e ele dizia tinha muito essa ou seja tens que ter a concentração máxima tens que saber onde é que está o pedal do teleponto tens de garantir que tens o alinhamento aberto à frente tens as folhas para te seguires com as tuas notas com as tuas cábulas é um sítio de muita concentração e são muito concentrada é que tu fazes aquilo bem e eu tenho a plena noção que as coisas têm que ficar mesmo fora do estúdio porque se levás qualquer coisa contigo para dentro vais-te engadanhar vais trocar palavras vais vais-te emocionar em alguns temas se calhar a emoção se calhar até num ponto de muita concentração até às vezes é o que te leva a emocionar-te não sei nunca me aconteceu uma vez que é muito desconfortável e foi também antes da invasão russa a começar já era uma reportagem da Sky News que é a parceira da SIG no Donbass e já mostrava como as pessoas desde 2014 conviviam ali com bombardeamentos com tiros e que não queriam sair eram pessoas mais idosas e que nunca quiseram sair dali e que não previam que tivessem que sair e no final do jornal até tenho uma colega que trabalha muito comigo à noite na Regi que me disse pá tu hoje não estás bem o que é que se passa e eu aquela reportagem mexeu muito comigo portanto eu lancei a reportagem o pivô não mexeu particularmente comigo ou seja o texto que eu li não mexeu particularmente comigo mas depois ver a peça aquilo angustiou-me a questão é que eu também não podia ter ficado a viver aquilo porque havia mais notícias para dar aquilo que tinha aqui para a frente é sempre um bocadinho esse controlo mas lá está não é suposto tu dizes as coisas de forma leviana como se elas não quisessem significar nada pá porque vocês têm uma coisa hilariante no jornalismo que é podem estar a dar uma notícia mesmo chunga e de repente e agora um ganso a solta em Lisboa depois é que existe um alinhamento que tendem a cumprir como nós aqui diga-se de passagem esse é o papel esse é o papel também do coordenador é ir gerindo esse tipo de ou seja é fazer a gestão desse tipo de situações muitas vezes tens separadores e tu como line producer tinhas tinhas alguma coisa a dizer relativamente a isso? tinha dúvidas a pôr de género dizes ao coordenador não sei quem é e dizes assim olha este episódio este programa vai ser tão negativo que acho que devíamos pôr uma daquelas histórias engraçadas no fim não é mais o que por exemplo em destes dias aconteceu às vezes é só esquecimento ou reparei estava a rever um pivô de umas cheias na África do Sul e mais de 300 mortos estes dias e de repente estava logo ali alinhado uma peça das boas perspectivas para o turismo em Portugal agora na Páscoa e tinha sido um lapso estava ali por lapso muito seguido e acabámos por pôr um separador para haver ali uma quebra certo esse é o tipo de coisas que acontece atrás das câmaras sim isso é importante é de facto é como aquela coisa antes de tens o prato de peixe tens aquela casinha que estamos mas nos casei menos o limpar o palato sim o limpar o palato o analogia não sei mas eu sempre disse sim estou-me a perceber aquela coisa tens o prato de peixe é um cervezinho de limão é isso ou de manga eu gosto mais de limão por acaso mas veja uma coisa como é que foi a primeira vez que tu estiveste em frente às câmaras a apresentar o jornal neste caso o jornal da noite não foi? mas como é que foi a primeira vez foi da manhã? olha eu estava eu acabei o primeiro jornal foi às 7 da manhã num sábado e eu não mexia o ombro esquerdo de nervos sim ou seja eu acho que a mim pelo menos o feedback que eu recebi é que parecia calma mas eu as minhas costas depois sentiram que eu não estava calma depois houve aquele portanto havia naturalmente um alguma ansiedade ali aquela noite anterior foi tive mesmo que me obrigar a ir dormir a horas para ter a certeza que não acordava cansada queria estar no meu melhor obviamente acho que não comecei assim muito nervosa mas ficaste entretanto? não lá está entrei aquilo tens a contagem o estúdio então de manhã toda a redação é muito silenciosa há muito poucas pessoas o estúdio está silencioso com muito poucas pessoas também há ali um um silêncio que te pá que te leva a concentrares-te e eu acho que quando estás concentrada e quando sabes que tiveste um bom período de formação que já fizeste os ensaios todos que podias fazer que reviste com calma os pivôs que tens noção do conteúdo deles que tens lá está tudo preparado tens as folhas se o computador falhar se o teleponto falhar tens o computador tens ali vários mecanismos de defesa não é? várias armas prontas a serem empunhadas e portanto claro que estava nervosa mas acho que consegui controlar isso tive que ir para esse espaço não não eu sei fazer isto eu sei ler tenho os óculos postos e não há problema nenhum e vai correr bem mas é uma coisa tão simples como ler que pode se tornar uma coisa mais difícil do mundo sim é só ler é só ler pronto se tem as enganas há um exercício que eu não tinha noção que é a forma como o teu cérebro tem de pensar enquanto tu estás a ler porque e nós ou seja também temos a formação e lemos muito o teleponto depois temos ali muito texto tal como no teatro se calhar em que tu tens que estar a ler o que está ali escrito mas o teu cérebro tem que ir processando as linhas a seguir porque pode aparecer um ponto final que tu não esperavas e a frase não pode ficar pendurada porque pode-te aparecer um parágrafo novo ou a seguir há vírgula mais texto que tu não lembravas que tinhas e não ganhaste ar suficiente para aquilo portanto tu tens que ir processando muito bem a informação e tens que ir vendo há gralhas que o teu cérebro consegue ignorar outras que te vão atraiçoar achavas que era muito mais fácil não, não atenção eu vou dizer uma coisa eu era puto e andava na catequese e uma vez obrigaram-me a ler à missa e era ler para 25 velhos muito engraçado que digas isso porque eu aqueles dias antes de começar a formação não, eu lembrava-me de quando eu lia na missa eu lembro eu tinha que ler sei lá uma passagem do Immanuel estás a ver ou da Bíblia eu para ler para 25 velhos eu estava lá suado das costas que era uma coisa impressionante agora imagina eu saber que estão milhares de pessoas a ver-me sim é que tu não vês a reação eu não me lembro disso tu não vês a reação das pessoas se calhar é mais fácil se calhar é mais fácil do que na missa porque tu na missa estás a ver as pessoas que te chamam mas vês a reação se bem que na missa não te podem reagir mal não te vão fazer buuuu estás na missa mas estás em condomar mas tu ali não vês a reação a tua reação é quando tu chegas ao telemóvel com os teus amigos as pessoas a dizer é que te vestes muito bem ou é a reação das pessoas depois quando vais à rua aí é que é a tua reação não é a reação de... obviamente depois podes ter o diretor podes ter as pessoas que estão lá a trabalhar contigo a dizer é que te vestes muito bem ou muito mal não faço ideia como é que vocês falam entre vocês mas a tua reação nunca é uma reação com as pessoas é uma reação só com os teus pares sim apesar de ser indireto há ali um espaço entre o que tu estás a fazer e a reação que vais receber sim percebo o que estás a dizer porque tu imagina fazes a primeira vez ias à net e tinhas pessoas a falar mal de ti mas por isso é que é muito perigoso mesmo levar o telemóvel para dentro do estúdio era aquilo que eu te dizia essas coisas têm que ficar lá fora porque depois estás no estúdio e estás a ver o que é que deixa ver o que é que se passa no Twitter pá não vai correr bem há jornalistas há jornalistas desculpa comentadores porque é diferente de jornalismo não é? só se forem jornalistas jornalista pode ser comentadores sim mas pode ser um gajo qualquer muitos deles comentadores porque eu já vi sobretudo quando estava a acontecer essa coisa na guerra essa coisa na guerra eu já ouvi alguns à noite sobretudo num canal televisivo concorrente teu e que as pessoas estavam ali a ver o que é que estava a passar no Twitter estavam a dar informação que eu também estava a ver porque estava no Twitter e era informação falsa estás a ver? eu não vou dizer o nome da pessoa mas pronto quer dizer estavam a ler notícias ah sete meninos estavam encurralados numa cave tipo lá e não era não tinha nada a ver com o Dombás aquilo percebesse? era uma foto que já tinha tipo 3-4 anos aí estás a falar das redes sociais como fonte de informação e não como sítio onde as pessoas vão falar sobre a tua prestação o Twitter sim isso eu acho que é estúpido mas lá está e as redes sociais como fonte de informação e pá não sei se queres guardindo o alinhamento que é um universo quer vir para aí não, nós estamos preparadíssimos para isto não temos teleponte mas não precisámos não te preocupes agora ponho-se o S não, com o teleponto está bem mas não vou recolher está bem bem, de qualquer modo não, isto aqui repara não há necessidade nós queremos aqui um momento orgânico não há necessidade de fazer um alinhamento e cumpri-lo escrupulosamente sim, estava a brincar para começar há uma quase impossibilidade tendo em conta os intervenientes destas conversas eu e o Castro não se justifica simplesmente assim, este comentário em termos de forma não te preocupes eu não fico não, é só porque lá está-se entrando por aí mas vamos entrar por aí vamos entrar por aí mas não é já porque eu quero perceber a dimensão emocional que acho que estava aqui a perguntar sobre a dimensão técnica do teu trabalho que é importantíssimo e eu quero gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre a dimensão emocional desse, pronto o controle emocional sobre aquilo que lês e etc e tu tocaste numa questão muito interessante foi a COP26 a minha estratégia porque tenho esse privilégio que tu não tens foi eu só quero saber disto no fim eu no fim vejo o que é que se passou não vou estar a acompanhar diariamente porque isso me vai provocar desconforto ansiedade frustração descrença ceticismo descrença é uma palavra muito forte vai mas esse tipo de eventos políticos provocam-me isso e como é que eu gostava de saber como é que por exemplo esse caso que te provocou ansiedade climática foi assim que caracterizaste? foi assim que eu disse mas eu acho que há uma expressão para isso ok mas não mas ansiedade climática era o que? era sobre esse evento em particular ou era no geral? no geral? era no geral o que é que acontece? estando a decorrer ou estando nós na iminência da COP26 acontecer acaba por o valor notícia de de situações de situações sensíveis do ponto de vista do efeito das alterações climáticas ganha outra dimensão ou seja se calhar se houver um relatório que diz que temperatura média do mundo vai subir não sei quantos graus se calhar na altura da COP26 essa notícia vai ganhar uma importância que não teria agora num período de guerra esse relatório é estrategicamente lançado obviamente ou há uma reportagem sobre o impacto da seca em África que aí ganha outra relevância em relação a por exemplo agora acho muito difícil que amanhã os jornais se abrissem com uma com uma notícia desse género e na altura isso ganhou um elan muito muito forte ou seja não era só propriamente a dimensão política da COP26 era tudo o que estava a acontecer à volta e todo o conteúdo jornalístico que estava a surgir à volta como é que isso te estava a afetar podes incluir aí também a questão geracional porque Castro não sei se sabes que a Luísa é só dois anos mais nova do que nós mas considera-se Gen Z e gondomarense que não é mas considera-se deixei aqui claro eu fui aldrabado que ela disse que era gondomarense não 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 foi tu que trouxeste isso para a conversa e eu posso ler não mas tens lá a dizer que tens duas costelas de gondomarense exatamente mas isto é de motos mas pronto respondendo ao chico da Gen Z eu sou milenial pronto exatamente mas uma pessoa que porque a Gen Z não não eu vou te dizer como é que eu escrevi essa bio da 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 Tic Notícias eu fui fui descobrir que não era uma Elenial sim fui à Wikipédia tinha lá as datas e a Wikipédia como toda a gente sabe é uma fonte de informação incrível mas é até bastante não é uma fonte de informação incrível e eu percebi-me que se calhar não era que não que não que me estava a catalogar de forma e o objetivo ali também era forçar o facto de eu ser bastante nova mas eu li aquilo e eu achei isto é uma grande jogada porque este programa é para pessoas mais velhas e o distanciamento com a Gen Z até porque os milenials já levaram muito a porrada de serem os mimados não é? assim pela geração pela geração mas muito bem é verdade sim foi eu vi Gen Z faz muito mais gente milenial e pronto lá vem a mimada tirando as coisas para cima eu achei é muito impressionante o público o público que lê aquela bio vai gostar mais de ler Gen Z vai ter mais interesse do que se lê-se milenial é uma questão de semiótica 96 na Wikipédia é identificado como Gen Z ok não fazia mas isso estamos a tapar dessas palavras então pronto podendo colocar voltando podendo colocar aí a questão geracional ou não como é que isso te estava a afetar pessoalmente e o que é que isso significou no teu dia-a-dia no trabalho enquanto jornalista no dia-a-dia não pôde significar nada mas era uma piada nas minhas relações não foi piada porque eu acabei por comentar isso disse que aquelas coisas me estavam me estavam a afetar sim e claro que a piada acabou por vir de alguns colegas mais velhos mas não levei nada não levei nada a mal e a partir de uma certa altura até caricaturava um bocadinho a coisa para tentar também aliviar sabe desculpa desculpa não, não, desculpa desculpa tenho este hábito agora em conversas com em conversas com colegas com amigos com colegas era era evitar ao máximo e depois de repente vinha assim como é que faz uma mãe de um boi ansioso e andávamos todos sim ok e Castro não sei se tu não, estava estava a falar porque eu não sei o nome da jornalista mas tenho uma uma conversa fantástica num TED que ela basicamente está a falar do humor no jornalismo no humor negro neste caso e ela diz que que estava que estava a cobrir quando foi quando foram aquelas cheias em que estado é que foi já há dois anos atrás em Nova Iorque foi umas Nova Iorque chupa aí nos Estados Unidos cheias nos Estados Unidos e há que morreram na Orly Island ah o que é do Katrina sim isso foi em 2005 em 2005 ela estava lá a cobrir era novinha estava a começar devia estar mais ou menos onde tu estás agora e disse que eles estavam a receber imensos e foi na altura em que o telemóvel já começavam a mandar vídeo ou seja a cena que eles nunca tiveram que era as pessoas a gravar antes não havia já começava a haver obviamente com uma qualidade fraca mas havia George Bush doesn't care about people e ela disse que a quantidade de vídeos que eles estavam a receber na redação que a única forma de eles conseguirem lidar com as coisas de pessoas mortas pessoas assim que era gozar com a situação e eles eram mesmo que diziam coisas agressivas para se rirem para se defenderem com o humor acho que isso vai mais da personalidade de cada um eu por acaso tenho um bocado esse lado e às vezes não estou com pessoas que o tenham mas isso é como todas as interações sociais sim é verdade existir no mundo ano a ano mas por exemplo nunca passar ou seja se calhar nunca agora isto com a guerra mas não te afeta diretamente não é cá em Portugal imagina que o pedrago era uma coisa gigante foi grande mas imagina que era uma coisa gigantesca vocês tinham que estar ali constantemente todos os dias 24 sobre 24 a ver pessoas portugueses eu sei o que é que vale serem portugueses mas é mais próximo de nós se calhar a mesma pessoa que não goza não se pode gozar com isto se calhar começava a rir-se porque era a forma mais fixe de poder estar ali digo eu não sei se calhar não sim 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 não não é possível que aconteça que tenha acontecido que aconteça que continua a acontecer eu outro dia por exemplo falei com a coordenadora eu estive a fazer a passagem de ano e disse-lhe que muito possivelmente nunca mais nos punham a fazer uma passagem de ano juntas porque este ano está a ser horrível ah tinhas amaldiçoado sim agoirado amaldiçoado também é bom para as notícias vocês estão a ter um ar no espetáculo a nível de informação exatamente acho que não há nenhum jornalista que diga assim sim tens toda a razão e o Castro o Castro disse aqui há uns tempos olha eu já não consumia mídias tradicionais diabolizava-os e preciso verbo existe diabolizava-os eu disse outra palavra que é melhor que não dizer aqui diabolizar é muito é muito não Castro o Castro põe na gravata para dizer diabolizava-os e agora chique para aí a buscar o piscinho acho que me sobra e agora só confio só tenho confiança nos mídias tradicionais eu não disse confiança ok mas é bem que estás aqui mas é interessante que as pessoas recorram outra vez aos mídias tradicionais numa numa situação tão sensível sim mas porque foi o que eu disse ao Chico na altura é tanta gente a opinar sobre uma coisa e sobre uma coisa que é grave não é sobre o Miguel Oliveira andar de moto a GP não é sobre uma coisa que é grave 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 e pá e eu a ver e como eu sigo aliás até comecei a seguir mais pessoas até foi por causa do Chico que me disse ah eu sigo alguns jornalistas no Twitter que é uma forma também de manteres a par e pronto eu comecei a seguir um ou outro jornalista que achava engraçado mas era tanta informação que eu tive mesmo que pá ligar a televisão é a melhor forma de eu estar meramente mas mesmo assim também achava que não estava uma televisão diz uma coisa outra diz outra isto porque confias naquele trabalho curatorial sim mas o Chico diz uma coisa que é engraçada que é mais vale às vezes deixar não ver todos os dias e deixar por exemplo semanalmente vais ver o que está a passar que é para num dia acontece uma coisa no outro na outra e já informação é contra informação quando acontecem estas coisas que podem mexer com a tua saúde mental com os teus sentimentos eu acho que é mais do que natural que tu te policies e que tu giras a tua agenda para saberes ok eu estou disposta ao domingo a ver o jornal da noite do início ao fim e não quero ver mais porque isto mexe comigo ou há outras pessoas que se cá ficam com fome ou se não virem à segunda à quarta e à sexta eu acho que depois a gestão de cada um é como as redes sociais claro é mas claro que tem que registrar com agrado que essa tua aproximação ao jornalismo sim ao jornalismo deixa deixa só esclarecer porque não sei se toda a gente sabe o que é que quer dizer fomo fear of missing out sabes que não são só gen Z certo certo por acaso ainda não encontrei uma expressão que resuma tão bem sim sim acho que é daquelas que mais vale incorporar no português e depois daqui a 200 anos fomo tive fomo e já ninguém sabe de onde é que vem não fomo a origem está bem deixa-me pegar aí então agora e se quiseres respirar fundo ao longo dos próximos minutos podes respirar fontes de informação quais são as fontes de informação porque é que o Castro agora se voltou para os mídias tradicionais é uma questão e agora a questão a segunda questão é está correto ele voltar-se para os mídias tradicionais pode ter confiança nessa instituição quais são as fontes de informação quais são os processos curatoriais quais são os interesses políticos que podem ou não influir devia ter trazido a minha capa da faculdade mas aí temos ética e ideontologia temos está aí o ateliê do primeiro ano de jornalismo temos economia dos médias já os modelos de negócio e os interesses no financiamento dos mais comunicação se quiseres eu faço perguntas mais específicas quero dar-te a oportunidade de escolher a porta de entrada dá-me por favor uma porta de entrada sim de repente abriste assim o leque vamos a algo no qual tu pegaste fontes de informação quais são as fontes as tuas fontes de informação enquanto jornalista em Portugal eu devo dizer já sublinhei isso eu sou jornalista há 5 anos com carteira estou na SICA agora vai fazer 5 anos quando estava mais a trabalhar na Regi não tinha contacto com as fontes de informação só quando saí em reportagem que era bastante mais esporádico no meu trabalho de qualquer das formas o meu horário levou-me sempre eu trabalhei sempre à noite e levou-me sempre a que as fontes de informação principais para nós à noite fossem as agências noticiosas internacionais porque é o que está a acontecer naquele momento certo depois tens naturalmente vamos lá ver se pensarmos numa questão prática recebemos um alerta ou vemos noutra televisão que há um incêndio a algures nós não vamos para lá por estar uma televisão ao lado a dar nós vamos ligar para os bombeiros nós vamos ligar para a proteção civil nós vamos talvez ligar muitas vezes um dos autarcas é a pessoa que está à frente da proteção civil temos esse tipo de contactos na nossa relação no nosso sistema e então ligamos a confirmar olha temos aqui informação de que está a acontecer este incêndio confirmam onde é que há o certo isso quando há acesso a uma fonte primária institucional ok e as fontes primárias institucionais vão ser parte das fontes de informação naturalmente sim e as agências noticiosas as agências noticiosas têm um papel super importante e cada vez mais têm um papel importante numa altura em que há contenção de custos ainda que tu agora tens de estar a viver um momento que prova a importância de mesmo com acesso às fontes de informação a esse tipo de fontes de informação é muito importante ter as equipas no terreno e acho que nesse sentido em relação a Portugal acho que estamos a ter um excelente trabalho com muitas equipas no terreno na Ucrânia no caso e todos os dias recebemos muito material de todas as agências que têm a sua reputação e que têm as suas obrigações de antológicas e nas quais nós sabemos que podemos confiar folga em saber que tens confiança na proteção civil de Carras e da Danciens por exemplo e que perguntas sobre um incêndio e confias na resposta que te vão dar vai confiar em quem também ou cá no carro e vou lá porque se a fonte primária de alguém for por exemplo uma associação médica norte-americana eu sei que existem jornalistas que não confiam mas se a Reuters se comunicar com uma agência médica norte-americana depois já esse discurso já é reproduzido o Chico está a puxar aqui uma conversa que eu acho que por acaso não tem nada a ver com isso e se for com a China ou com outro país autocrático tu não tens por defeito da profissão a mesma confiança nas instituições em relação aos médicos norte-americanos isso foi uma piada foi uma coisa que falámos muito é saber que tu confias ou seja quando tu ou seja vamos ver aqui duas coisas vou buscar um bocadinho que tu te sentias estás a saltar a passo e vamos já para o terreno perigoso já estás a pegar o alinhamento não estás não não estás não não estás não não mas quer dizer há pouco tu perguntavas do financiamento dos mídias os interesses escondidos mas depois também espera também estás a questionar se eu não posso confiar numa associação de médicos norte-americana na realidade é a mesma coisa quando mete financiamento há sempre dúvidas eu quero puxar os fios do novelo e depois ver o que é que conseguimos fazer aqui das crochê não é muito importante vermos quando vem por exemplo um artigo científico podemos pegar por aí ok quando vem um artigo científico é muito importante e há há pouca literacia talvez nesse sentido ou há menos do que devia haver e há uns tempos isso ainda se sentia mais agora não sei porque tenho a sensação que acalmou pode também ter a ver com o tipo de trabalho que eu estou a fazer mas havia alturas em quer dizer havia artigos científicos para tudo era o vinho tinto que faz bem um copo de vinho tinto faz-te emagrecer e era muito chiro e dava uma reportagem muito gira não é? mas... é pecador do fetiche dos mídias com a academia não era? só que quando vais a ver a revisão bibliográfica daquele artigo e de onde é que vem mas foi publicado ou não foi mas foi publicado onde se calhar se calhar não interessa e isso até acontece mais no jornalismo no online isso acontece muito ir buscar este tipo de estudos há ali um título às vezes catchy e desenrola-se assim de repente há muita gente a partilhar e há muita gente a dizer que o vinho tinto é bom para emagrecer certo e amanhã saem a dizer que é o vinho branco e depois dizem-me que até é a cerveja e portanto e aí eu acho que falta falta muita literacia na comunicação de ciência também em Portugal que é uma das áreas que pelo que eu vejo à minha volta de colegas que estudaram comigo que estão a escolher especialidades entretanto dentro da área da comunicação é um terreno fértil e que precisa de muita gente e de muito bons cérebros a analisar bons cérebros a analisar esta questão a segunda parte era agora perdi-me não tu é que fizeste aí uma deflexão não porque há pouco falavas da confiança na associação de médicos norte-americanos na confiança da instituição sim correto pronto quando tu tens o acesso aquilo que estás a dizer o acesso à fonte primária no caso institucional tu tens que ter um grau de confiança estabelecida mas essa confiança da parte de quem quem vai noticiar quem vai processar essa informação pode ser deturpada através das intermediações ok no caso tu podes passar a confiar numa informação provinda de uma fonte na qual não confiarias porque teve uma intermediação e depois tu não sabes qual é que ela é e se quisermos falar de associações americanas no campo da saúde podemos posso já perguntar-te qual é que foi qual é que foi o processo de digestão em Portugal ou nos órgãos nos quais trabalhaste sobre a origem da pandemia sem entrar aqui em teorias da conspiração ou podemos deixar isso para mais tarde e perguntar-te o que é que institucionalmente faz-te a confiança nas agências noticiosas acho que nem acho que eu tenho incapacidade para responder esta pergunta não sei se o caso está ali com um garmão de tinto deado o que é que eu acho quando falas em criar relações de confiança são relações de confiança que são muito anteriores à minha entrada no jornalismo ao nosso nascimento e acho que há coisas que sempre questionares mas acho que é natural porquê? porque há mecanismos de regulação tu podes dizer ah mas a regulação falha claro que falha mas ainda bem que existe e o que eu sei é que no jornalismo há mecanismos de regulação há mecanismos de autorregulação e eu gosto muito destes porque acho que são muito importantes no jornalismo e que têm um impacto muito grande uma coisa que eu nunca vou estudar mas gostava de ler alguém que estudasse que é o impacto da autorregulação nesse tipo de coisas a noção que o jornalista trabalha para o público mas trabalha soube o olhar atento dos colegas e soube o olhar atento dos jornalistas mais velhos e soube o olhar atento de outras publicações e isto é importante na gestão do que é a informação confiável e do que não é muitas vezes tu não vais ter uma fonte de informação caramba até num incêndio há duas coisas tu viste uma televisão a noticiar e vais ligar a ver se há e eles vão dizer que há e tu vais sair com um carro de portagem e vais chegar lá e vais ver que existe um incêndio portanto se quiseres até há uma tripla confirmação neste caso que é tão simples quanto há um incêndio e nós até podíamos não podíamos porque não funcionamos assim no sítio onde eu trabalho ficarmos lá sentados e pintar a notícia com imagens de redes sociais que nos estão a chegar sim sim mas a existência funcionando um incêndio é facilmente verificável ou seja mas até na questão a origem desse incêndio é que pode não ser e tu até podes ter 40 relatos divergentes e eu posso dizer na noite em que aconteceu o incêndio tu não vais saber qual é a origem nunca sabes porque a resposta do bombeiro é sempre agora vai haver investigação ou seja eu acho que aqui há os assuntos mais graves e mais sérios e acho que é esse que tu te estás a referir eu não consigo ver à minha volta exemplos de jornalistas que os tenham tratado com deviendade pelo menos eu nunca trabalhei com jornalistas ou melhor não trabalhei com jornalistas que tratassem assuntos muito sérios e que precisassem de muita confirmação de várias fontes de cruzamento de fontes e trabalho numa redação com muito boas ligações a muitos vários setores em que se trabalha em equipa em que há esse tipo de verificações em que pode vir uma jornalista a dizer eu tenho uma fonte que me diz isto e trata-se de saber mais sobre essa história e isto não vai para o ar enquanto não estiver confirmado e eu tenho a sorte de se trabalhar numa redação em que eu confio e que sei que isso acontece Ok Queres intervir, Castro? Não, estava a ouvir a falar mas eu acho que uma notícia não tem que ser factual não tem que ser aquilo que está a acontecer assim não estás a noticiar a informação que tens naquele momento errada ou certa eu prefiro que fosse errada e muitas vezes por exemplo tu há um bocado estavas a falar e o Chico também disse há um bocado já para ir a 35 minutos que foi por exemplo sempre que acontece alguma coisa que mexes com as pessoas futebol que é muito noticiado se o Benfica for campeão é 3 dias é só o Benfica 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 há sempre coisas a acontecer muito importantes mas que não se fala há sempre ali aquela biquinha olha de repente a gasolina 30 cêntimos o Suíso subiu 30 cêntimos não se fala não se fala 30 cêntimos a gasolina falava claro estou a exagerar mas também vocês às vezes estão está a abrir uma piada não Castro a piada era contrariar isso que não era difícil isso tem a ver com valores tem a ver com valores notícia e depois há uma série de coisas que vai enquadrar isso e depois outra coisa que é jornalismo público neste caso RTP é diferente da SIC e da TVI vocês têm e não é eu agora eu não faço ideia mas vocês têm acionistas e por sério vocês não podem mexer ou se calhar podem eu vou entrar para o podem eu vou dizer uma coisa eu vou falar para mim se eu fosse acionista da TVI ai se eu tivesse esse negócio shady ai do primeiro gajo que falasse mal de mim se eu fosse jornalista acionista o grande acionista da TVI é isso que eu estou a dizer mas aí eu acho que também a notícia nunca vinha cá para fora era sempre protegida podia vir por outros meios por exemplo tu tens tu tens esta tu tens reportagens que uma às vezes na RTP outras vezes na SIC outras vezes na TVI e ou seja são pessoas que se vão especializar por exemplo aquela reportagem sobre o Luís Filipe Vieira foi feita não sei se foi pela SIC ou para a TVI foi por aí foi pela SIC não foi era a SIC que nós vimos é o Pedro Coelha mas eu ficaria muito surpreendido se fosse pela RTP porquê? porque mexe com muita coisa mexe com um interesse público mas por mexer com um interesse público é que é de interesse público foi sim mas mexe com muita coisa ou seja mas mexe num tema tu achas que o Luís Filipe Vieira é poderoso o suficiente para influenciar a RTP tu estás tu estás a indiciar uma corrupção estatal achas que alguém avisava o Luís Filipe Vieira por exemplo da notícia assim olha isto vai sair sobre ti claro que é isso pronto acho que cidadãos não confiam nas instituições estás a ver isto? o Castro está a duvidar do Estado português neste momento ok posso dar um exemplo? ah sim? claro posso contar uma história eu acho muito bem olha eu duvido de tudo mas tu não achas que não não eu quero acompanhar a vossa conversa que eu acho que às vezes fica um bocado para trás acho ó ótimo que haja pessoas que questionem algumas que até transformem a sua desconfiança em rap o que é que eu posso dizer? ainda bem que questionam ainda bem que estamos num país que permite isso e essas questões são importantíssimas e ainda bem que isso acontece muitas vezes acho que são acho que são questões se as pessoas tivessem noção que não têm nem têm de ter como é que as coisas acontecem na prática percebiam que há muita teoria da conspiração que não se justifica e eu posso contar uma história um erro que fui eu que cometi e que tu não estás a perceber mas apareceu nas páginas todas nos ultra super dragões e não sei o que que foi tão simples quanto isso eu estava como line producer estava há pouco tempo mas não era por estar há pouco tempo teria acontecido mais tarde na mesma eu já estava a fazer um jornal da noite da SIC portanto não estava assim há tão pouco tempo o Porto está a jogar no Jamor contra o Belenenses Belenenses-Porto e está a perder e depois de repente dá a volta e fica a ganhar e nós estamos no meio de um jornal da noite e eu estava a ver o resto do jornal e está o Porto a acontecer não sei o quê e eu escrevo nos campos de texto para preencher o resultado do futebol fui escrevendo para ter sempre ali já aguardado se terminasse o jogo para estar pronto rapidamente houve ali uma reviravolta nesse jogo de repente então mas a final quando é que ficou? 3-2 e eu escrevo 3-2 quando devia ter sido 2-3 aquilo foi para o ar há sempre algum stress o jogo acaba houve golos do último minuto as imagens não vão estar prontas logo mas têm que estar prontas rapidamente o pivô lança ou o resumo já estava pronto ou então fez ali um off em que entraram as imagens e o pivô fala por baixo dessas imagens por baixo ou por cima? por baixo, por cima tanto faz por cima diria se calhar aquilo vai para o ar a frase está no ar com o resultado do futebol e dá a vitória para o bolinense e as pessoas ficaram chateadinhas sim e a teoria da conspiração não, no dia seguinte eu não me apercebi de nada e no dia seguinte era o quê? que a CIC estava a tentar influenciar o resultado não, vem um colega até comigo e diz assim olha então tiveste jornal da noite este fim de semana eu não tive, tive ontem correu-te bem eu correu porquê? e eu vou-te mostrar uma coisa mas não ficas triste ok? e eu já estava tipo eu isso é uma maneira sensível de abordar a questão sim, sim, sim há pessoas muito boas no jornalismo não é só só pessoas mentirosas e que são é uma classe tão defensiva não, tanto que eu não sou defensiva que eu estou aqui exatamente e agradecemos-te muito por isso eu dou a cara, não é? e aliás devias estar aqui e não estar sozinha na defesa do jornalismo obrigada a Margarida ajudar-te-ia não, quer dizer já estava a imagem e as descrições eram são os Lampiões e são isto e são aquilo e a TV Carnaxid e não sei o que de Lisboa e Benfica e tipo de repente as pessoas às vezes te veem teorias da conspiração que não existem deixa-me só e agora tu podes dizer assim eu não sou estive a ler a lista dos acionistas do canal X e vi no último ano e não fizeram notícia nenhuma sobre isto eu não te posso dizer ou ponho as mãos no fogo por canal por esse canal ou por canal algum porque esse tipo de influência não me chega a mim que sou jornalista claro, claro e tu dizes assim não, não mas eles já no último ano não fizeram notícia nenhuma sobre estas empresas e eu digo se calhar nem tem nada a ver claro, não é isso se calhar estou sempre inocente, atenção se calhar estou um bocadinho idealista mas se calhar não tem nada a ver mas não é isso que eu estava a dizer eu acho que sim, pode não ter ou pode ter também acertou claramente foi por normalmente ah, normalmente calma não é isso pode ter, pode não ter porque normalmente tem não é isso mas por exemplo eu gostava que tivesse aqui o plano do Xica pôr a mão na perna ele põe muitas vezes a mão na perna e ele 90% do podcast está sempre a fazer festinhas mas só dizer uma coisa que é teorias da conspiração acho que é fixe para se falar num café tipo perder muito tempo a pensar nelas acho que não faz muito sentido e eu dizer aquilo que disse de achar que o Luís Filipe Pieira tem muito poder tem muito mais poder que o Villarinho teve por exemplo ok sim Luís Filipe era um homem poderoso dizer que apá acho que mais facilmente influencia o Estado português uma empresa pública acho que é uma pessoa extremamente poderosa que dá-se com as pessoas ainda mais poderosas que ele ok acho que agora se eu acho que isso é verdade acho que não sei são ideias não vou para a net dizer isto não posso contar uma história não isto vai para a net espero contá-la é que vais literalmente para a net dizer isto Isto tem que sair e ele falava muito da importância da divisão das águas e contava sobre uma investigação dos pressos já há muitos anos quando o Bez era um dos principais anunciantes ele escreveu isso na pílula a não ser já leste ainda não tive a oportunidade não lê já folhei tem lá está lá que era um dos principais anunciantes do expresso e ele ligou a informar é natural que haja esse tipo de muitas vezes as pessoas vão saber ali na semana antes ou nos dias antes eventualmente vão saber que está a decorrer a investigação jornalística muito possivelmente porque até vão ter direito a resposta que é uma coisa que também é contemplada pelo trabalho jornalístico e ele acho que segundo o que contou nessa aula que ameaçou que retirava toda a publicidade e que foi uma decisão que o Tobás teve que tomar e assumiu e por muito há de se ter perdido muito dinheiro sim 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 e eu lá está isso é uma história internecedora mas há dinheiro que não se pode perder sabes o que eu estou a dizer não é isso tu podes não é isso tu podes eu sei que estamos a entrar muito pronto eu estava aqui a morder a língua acho que me vou abandonar porquê não é sim por exemplo tu tens traficantes eu acho que eu tenho notícia de última hora no antes podcast Francisco Pinto Balsemão está envolvido contra eu não quero negar esta relação estou mesmo a precisar de uma informaçãozinha eu não estou envolvida neles se vê-se a importância de um alicamento eu não estou envolvida neste eu ia dar uma comparação óbvia eu estou a dizer que os quartéis os grandes quartéis mexicanos colombianos por aí fora os carteis não é quartéis é que eu tinha de perguntar desculpa muitos deles entregam pessoas que é para olha fiquem com isto ah eu sei por isso publicamente tu podes dizer eu nego isto porque a jornalista não estou a falar deste caso mas é só uma ideia mais uma porque pode-se posso abdicar deste dinheiro mas se fosse outro tipo de quantia se calhar se fosse outro tipo de acionista não estou a dizer que é o caso no caso era o maior anunciante do jornal ou seja esta história mostra como ok quer dizer de repente não vamos não vamos atrás acho que isso nunca aconteceu isso seria uma coincidência mas há muito mapa para o estado para o estado das coisas em Portugal que todos os anunciantes do express tivessem alguma coisa com valor notícia de interesse público tivesse que sair todo ao mesmo tempo ao ponto de ter de se cancelar todos os contratos de anúncios e aliás todos fazerem essa ameaça de retirarem é uma situação que não se sim sim claro mas sabes que não estamos nestas conversas obviamente pronto pode estar a coisa de não teres os ovos todos no mesmo cesto acho que também funciona nunca tratei da parte de publicar de um jornal mas acredito que não esteja para dar conselhos de investimento os ovos todos no mesmo cesto mas tu sabes não era um anunciante único era um anunciante era o maior o maior sim sim e foi dinheiro que se perdeu claro que se perdeu mas é só deixar um parênteses que é obviamente estas conversas podem ser um bocado desconfortáveis mas é porque tu tens uma profissão que em comparação com a maioria das profissões da maior parte das pessoas a tua profissão mexe pode mexer não mexe diretamente com a mentalidade de um povo basicamente é isso tens uma profissão que como o Chico disse antes de gravarmos que é importante é muito importante para formar pessoas para formar mentalidades faz parte da cultura portuguesa o jornalismo português faz parte da cultura portuguesa diretamente sim 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 o jornalismo português morreu é início do negócio e passou-se o jornal todo foi assim muito bem é uma pessoa que merece está um cão a ladrar por isso é que eu acho que é chateado com o jornalismo exato aqui isto quer dizer jornalixo que rosto tens esta palavra tens esta palavra tens esta palavra mexe comigo eu li um tweet eu li um tweet é trigger lembra-se daquele novel que falava há pouco podes escolher tirar uma de duas pontas agora valor notícia ou financiamento portanto na parte do financiamento acho que é que eu destrinço um novo modelo de negócio para o jornalismo sim pode ser pronto já escolheste exato como é que o jornalismo sobrevive agora nos próximos anos subscrições que é ridículo pá e são sempre as notícias mais interessantes desculpa continuo mas é ridículo pá é ridículo ou seja tu sentes são as notícias mais interessantes portanto há a diferenciação entre o conteúdo que está aberto e o conteúdo que está fechado isso é interessante é um ponto muito interessante claro vocês fazem as coisas que é apanhar dinheiro vocês não vão pôr notícias que ninguém quer saber a ser pagas nem quando são as as luzas não ficam fechadas de certeza não é se tem que estar agência luz sim continua não subscrições e cada vez mais acho que desde o ponto de vista de pessoa que já não estuda nada de economia há uns anos mas acho que o modelo de negócio em muitas situações está a ir para a subscrição não é e portanto o jornalismo já lá estava e acho que vai continuar a estar e acho que vai haver uma predisposição maior das pessoas para este tipo de de contribuição não achas que os jornais independentes vão ter ou seja com o passar do tempo tipo 10, 20, 30 anos que ou seja o jornal SIC, RTP ah os independentes como é o Fumaça por exemplo etc etc que vão ter uma relevância muito maior do que e é importante que tenham e vão retirar relevância aos velhotos eu não sei se vão retirar relevância mas olha essa reportagem sobre os negócios do Luís Filipe Vieira feita pelo Pedro Coelho pelo 74 que é agora um jornal novo também e é um dos exemplos da cooperação e da importância desse de não separar as águas entre o que é o tal jornalismo independente que tu descreveste assim e os meios de comunicação tradicionais como é o caso da SIC acho que vão ganhar relevância acho que estão a ganhar relevância acho que que é importante que se profissionalizem e esse é um problema do jornalismo é que é uma profissão um pouco profissionalizada em Portugal e e portanto acho que vão ganhar relevância e que isso é bom e que não tem necessariamente de ser uma ameaça para os meios de comunicação tradicionais Ok e acreditas que existe um direito à informação em sociedade Sim O modelo de subscrição não traz problemas a esse nível Sempre tiveste jornais a serem pagos Tiveste jornais gratuitos também Tiveste jornais a serem pagos Acho que Mas a questão é nós não estamos a caminhar para conseguir resolver esse problema Atenção eu aqui não estou a atacar o jornalismo Não, não era ótimo que ou seja é ótimo Aquilo que tu prevês como solução Era incrível que houvesse o jornalismo tem de ser pago porque é um trabalho um serviço Era ótimo que toda a gente pudesse usufruir dele Há quem critique por exemplo a opção agora e isso lá está até é mais em jornais nós na televisão até estamos um bocadinho afastados dessa realidade que é esse modelo de poderes oferecer um artigo a um amigo Ah sim Tu pagas a subscrição e podes oferecer artigos a 6 amigos ou até 6 artigos por mês Há quem acha que isso não é uma boa medida há quem acha que é uma boa medida sinceramente eu não sei já agora pergunto tu achas que é importante que haja essa possibilidade de oferta Acho acho importantíssimo como não tenho nada próximo de uma solução é que questiono as pessoas sobre isto É isso mas ou seja quem quiser a questão do direito à informação e da possibilidade ou da impossibilidade de pagar isso sempre aconteceu também com os meios tradicionais há pessoas que não conseguem ter uma televisão há pessoas que não conseguem pagar Mas a barreira à entrada é menor à partida Há pessoas que não conseguem comprar um jornal um jornal que custe 2 euros 1,5 euro 1,70 euro sempre houve e vai haver com as subscrições Sim mas por exemplo eu concordo mas eu acho que com o tempo as coisas vão ser cada vez mais digitais eu não sei se calhar mas acho que as pessoas tendencialmente vão deixar de comprar jornais vão deixar de comprar jornais Eu por exemplo Só se anuncia há tanto tempo eu sou um bocadinho sério Não sei porque os meus pais os meus fiz é tudo o meu pai é tudo já não compra jornal O jornal físico mas a questão que estamos a discutir é como é que dada a perda de faturação por causa de fatura Perdeu o papel E os jornais que são rodados nos whatsapps Isso até é um fenómeno residual no meio disto tudo Existe e é crime não importa o sublinhar Pois mas existe Sim é crime é crime deixa de ser crime Pois é Sim mas existe não é só em 3 ou 4 segundos Há crimes que estão moralmente corretos Eu não estou a dizer que é só um deles Não estou a dizer que é só um deles Não mas Acho que passar por uma banca de jornais e pegar num jornal e correr e fugir com eles e não o pagar é tanto crime como Pois é Tu nunca roubarias nunca viste aquela reclama do Donald Zile Exato Tu nunca roubarias Nunca roubarias um filme Pois não Tu sentes isso muito mais porque és jornalista e percebo eu percebo ok eu sou jornalista eu percebo simpatizo mais com isto pá mas é uma coisa que ouvis uma música quando é ilegal estás a ver estás a consumir a ver um filme ilegal e utilizas a plataforma do streaming e tudo isso está errado Claro Claro que Claro que Ou seja no final chegamos a mesma conclusão E o direito à cultura e o direito à cultura Chico estás-me a perguntar do direito à transformação Exatamente mas é porque o direito à cultura por isso é que eu sou apologista da pirataria É da pirataria Eu tive uma discussão há pouco tempo com um rapaz porque quando morreu o Mr. Piracy Mas eu queria não desculpa se quer as vais Mr. Piracy Quando morreu o Mr. Piracy se fores pro Thor ainda apanhas Ah não Mr. Piracy mas se apanhas E eu acho que fiz um tweet a dizer que olha tem um streaming para quem não sabe existe uma aplicação que é muito melhor que o Mr. Piracy e podem utilizar E houve um gajo que comentou a dizer 2022 quem é que ainda usa plataformas de streaming ilegal E eu não disse tipo caguei Mas eu fiquei a pensar Esse tweet devo dizer moralista E eu fiquei a pensar Puto Típico do tweet A quantidade de pessoas que não pode dar 5 paus Para começar é 5 paus Netflix, HBO Disney Plus é 20 euros Tudo é 5 paus Mas não interessa Há pessoas que não podem oferecer ou dar 5 euros Mas eu não acho que tu caminches para um cenário em que todo o jornalismo está fechado e verdade e que não haja jornalismo gratuitamente Eu acho que Tu tens uns canais que estão abertos Toda a gente tem uma televisão certo? Toda a gente tem eletricidade certo? Tens canais que dão tens a RTP aberta a RTP 2 A SIC A TVI E eu não sei se A TVI está fechada Não, não A SIC Notícias é por cabo Não, a SIC Notícias está no cabo Sim Certeza? Sim Mas a SIC tem e posso falar da SIC não é? Tem o primeiro jornal tem o Jornal da Noite e está em canal aberto e é muito importante Eu acho que tu Ou seja, não acho que tu caminches para um sítio onde seja insustentável tu consumis informação caramba e com a variedade de canais que existem de jornais que existem de sites noticiais que existem acho que tu nunca vais estar num país onde não onde alguém não consiga mesmo aceder à informação Tu tens net e podes ver 5 notícias em direto podes ver a TVI 24 ou a CNN agora Tu não tens ou mesmo a RTP Tu não precisas ter cabo Mas lá está ou seja, neste mundo a pessoa nem sequer tinha internet percebes? Mas eu não acho que haja não vai nunca existir espero eu é um Portugal que tenha toda a informação credível e fechada Eu acho que até ao contrário E até digo imagina se chegares a um ponto em que digam assim há um jornal sensacionalista que faz constantemente fake news que não está a fazer jornalismo que vais a ver que o jeitinho nem sequer está registado e que está disponível gratuitamente eu acho que há também há uma noção no setor da importância do jornalismo na vida das pessoas e por isso é que também durante a guerra tu abriste a juntar tudo o que era informação sobre a guerra esteve aberta durante algum tempo e acho que isso aconteceu também com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão penso que isso também aconteceu ou seja há momentos em que tu dizes isto tem de estar aberto mas há essa noção há essa noção nas redações há esse sentido de missão acho eu mesmo nas empresas porque são empresas deixa-me só colocar então aí o corolário que é está tudo certo concordo com o que estás a dizer mas a sustentabilidade dessas organizações e no caso das organizações privadas quando tem que dar lucro está muito condicionada por terem que aplicar esse modelo que pode não ser necessariamente bem sucedido exatamente pela quantidade de alternativas mais ou menos lícitas mais ou menos fiáveis podem ser até outras organizações ou organismos de comunicação social que estejam que estejam só a experimentar um modelo diferente e que façam uma concorrência no mercado existe portanto aí uma série de interesses económicos a influir isso é uma problemática do financiamento tens alguma perspetiva sobre isto podes ser podes recordar a aula que tiveste na faculdade toda e qualquer perspetiva que eu possa ter sobre isso é e eu já percebi disso em situações em que estive com outros jornalistas muito céticos até mais do setor automóvel eu percebi que sou uma idealista total e portanto toda e qualquer perspetiva que eu tenho em relação a isto vai ser que no final vai prevalecer o jornalismo e a informação e em cima disto eu ia dizer qualquer coisa mais e confesso que me perdi na questão ou seja sou idealista e posso dizer que no meu dia a dia nunca senti qualquer tipo de pressão e portanto é até aí que eu posso ir com base na minha experiência debatei modelos de negócio claramente tinha que ter lido os apontamentos da aula de economia dos média porque mas tu tens em Portugal o maior exemplo disso que é essa MTV que é um júri ainda ontem tiveram 24 horas a falar do atropelamento do Sálvia à mulher ou é uma coisa rica o Sálvio foi atropelado? não, o Sálvio atropelou o tentou o Sálvio o jogador do Benfica a mulher apanhou um carro com uma rapariga e ele nem se vê lá atropelar mas acho que atropelou a rapariga a mulher pronto ou seja esse sumo que vão tirar as coisas de um constante depois arranjam sempre factos novos essa é a entrada do sensacionalismo e acho que há uma noção muito interessante que é a diferença entre o interesse público e o interesse do público muito bem gostei gostei muito é o título do podcast olha eu gostei muito desta é verdade ou seja há interesse do público em saber isso e por isso é que também há muitas audiências para esse tipo de conteúdo mas sabendo de nós e nós recebemos esse relatório e tu vês olha este canal que esteve não sei quanto tempo com um tema sensacionalista ganhou as audiências bom dia na televisão onde eu estou ainda não vi ou seja nunca senti que fosse pá a CM está a dar aquela história temos que dar temos que bombar isto também isso não acontece mas eu acho que a CM na prática eu que estou na redação eu não sinto essa pressão mas eu acho que a CM isso é importante para mim e para me sentir para sentir integridade na minha profissão e também por isso para poder estar mais ou menos à vontade aqui a falar convosco sobre isso porque se eu não acreditasse na minha profissão eu já não era jornalista e nunca na vida viria aqui falar convosco sobre isso não é? mas sabes uma coisa eu acho que a CM como consumidor eu acho que a CM trouxe sobretudo para a RTP que são os canais que eu vejo parece que são ou seja parece que o que vocês fazem é jornalismo por justa posição e aquilo é ganhamos com o trabalho eu acho que olha por exemplo o que aconteceu ontem ontem na viagem de finalista dos putos houve um rapaz que infelizmente faleceu antes de saber sequer o porquê do puto ter falecido aquilo era um era drogas é álcool as pessoas a mandarem se debar andas não o puto morreu tinha um problema tinha câncer achou não mas já estavam a extrapolar uma coisa que tinha acontecido em milhares de pessoas uma pessoa ter morrido pode acontecer perfeitamente isso causa o que? causa pânico os pais dos outros putos estão lá eu nunca estagiei não passei por essa redação não faço ideia como é que mas isso para mim não é jornalismo não é tipo tu não estás a dar tu estás tu não estás a dizer o que é que se passou tu estás a achar o que é que se passou eu acho isto aconteceu isto é como aquele gajo que disse quando aconteceu aquela coisa no Bataclan e ele disse que a banda era uma banda de death metal não não é estás a ver para de inventar tipo não inventes pá se diz o que às vezes são erros lá estavas às vezes são pequenos erros que a banda se chama mesmo Eagles of Death Metal aqui sobre o interesse o interesse público e o valor notícia lá está como é que como é que se define é uma intuição que ganhas quando no dia em que recebes a carteira jornalista eu agora sei o que é o valor notícia recebes o sétimo sentido e por isso é que tu não tens jornalistas sem muitos e bons anos de experiência a coordenar emissões a decidir o que é que é notícia de abertura o que é que o que é mais importante do que outra coisa e por isso é que muitas vezes ok, há um cargo de coordenador mas por isso é que o Bivô está envolvido os diretores de informação estão envolvidos os editores de cada editoria estão envolvidos nisso e como o jornalismo é um setor muito bem autorregulado não há riscos por aí Claro que há riscos e às vezes vais ter que tomar decisões em relação e são decisões que a pessoa em casa pode dizer isto não me interessa para nada porque é que eles abriram um jornal com isto e passam para o lado e ao lado já estão a dar a notícia que a pessoa mais tinha interesse em ver e ficam a ver o jornal do lado mas isso é é o dia a dia não é? Às vezes vais às vezes a tua escolha editorial lá está não vai corresponder ao que as pessoas querem ver à partida mas há uma escolha e há um no fundo há um há uma mensagem quando tu escolhes abrir um jornal com alguma coisa Mas para em Portugal existe uma consciência bastante generalizada eu se estiver a ver um noticiário da RTP e à mesma hora passar para a SIC porque aquilo que está a dar na RTP não me interessa é provável que eu veja um assunto que também é coberto no mesmo noticiário e no outro canal e o alinhamento dos assuntos mais pertinentes e a abordagem estão bastante alinhados em parte porque as fontes de informação são semelhantes mas porque existe em Portugal pelo menos um consenso em torno disso Não, imagina ou seja, tu não vais descobrir a pólvora a tecida e com a tua abertura é com o reconhecimento da Rússia ao governo talibano afeganistão não vais dizer assim não, não esta notícia para mim é que é importante os outros vão todos abrir com com outro tipo de coisas que correspondem muito mais aos valores notícia para Portugal porque depois o valor notícia obviamente vai mudar a proximidade é um dos é um dos fatores muito importantes para perceber se é uma notícia de abertura usando esse exemplo não é tu dizeres não, não eu hoje vou eu hoje vou abrir com isto porque os outros estão todos a ver mal a cena e eu hoje quero abrir com isto mas por isso é que a concorrência é tão boa como assim? muito provavelmente se chegar alguma informação que sei lá televisão há não queira informar porque tem um acionista que até tem a ver com aquela história ou ou porque tem alguém na estrutura que é ou se a notícia é sobre o governo e tem alguém na estrutura a proteger vai haver outra quem queira se a história chegou a algum lado vai chegar a outro lado também e portanto a concorrência é ótima nisso e eu acho que por isso é que ao bocado falava da importância da autorregulação porque é isso que vai garantir também uma maior transparência em relação ao que deve ser notícia ou o que não deve ser notícia ok vou aceitar essa resposta vou aceitar como se tivesse outra hipótese exato como se tivesse ele está aqui vou aceitar as dívida o Chico ainda não me vai tirar a carteira no final da minha vida o que é que tu achas que tu respondes perfeitamente como quem tem carteira a questão é essa querias uma pessoa que não respondesse devias estar habituado já disse há pouco é normal que eu acredite no jornalismo porque eu sou jornalista devias estar habituado estão 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 e dois colegas profissão queres o que acho que tu achas de por exemplo dar-me deste não quero criar bifes deixar claro mas por exemplo deram uma carteira de jornalista ao Rui Soares que é o o diretor da comunidade de cultura e arte sem ele ter tirado nenhum curso por isso é que há pouco quando eu disse o jornalismo é uma profissão muito pouco profissionalizada em Portugal esse é um dos exemplos ou seja não estou a dizer que ele deve ou não deve ter a carteira não estou a dizer isto eu não estou a dizer qualquer tipo de comentário em relação a isso o jornalismo é uma profissão muito pouco profissionalizada também porque tu não precisas de tirar um curso de jornalista para ser jornalista a única diferença é quando tu pedes a carteira profissional à comissão da carteira tu tens um período em que a tua carteira é verde e és carteira de estagiário e se tu tiveste tirado um curso eu não quero errar nas datas mas se tu tiveste tirado um curso é seis meses eu acho que é um ano não tenho a certeza lá está e se não tiveste nenhum curso é o dobro o que é que isto quer dizer na prática? provavelmente muito pouco mas há esta noção ainda assim tu não és obrigada a estudar jornalismo para ser jornalista e esse é um dos pontos que na aula de ética de ontologia vai para a lista do porquê que o jornalismo é uma profissão muito pouco profissionalizada se isto é bom ou se é mau eu não sei o que eu sei é que eu também gosto de trabalhar numa redação que tenha pessoas com vários backgrounds que tenham tirado vários cursos que tenham percurso de vida diferentes porque isso é o que vai depois no dia a dia tornar as discussões interessantes ter pontos de vista diferentes e perceber coisas novas sobre a realidade à nossa volta e portanto em relação à carteira é uma forma a comissão da carteira é uma forma de regulação do jornalismo é importante que haja esse incentivo ou seja uma pessoa que não tenha carteira profissional de jornalista não tem que responder por nada porque não é jornalista não é jornalista em Portugal e portanto mas ao contrário disso uma pessoa que tenha carteira profissional tem outro tipo de responsabilidades tem um código a que responder tem uma entidade reguladora já podemos ter essa conversa não, não, não podem tirar a carteira imagina tu fazes qualquer coisa como nunca quis enverdar pelo caminho de te retirarem a carteira nunca fui procurar assim como é que eu posso perder a carteira nunca fui procurar mas é mas podes se comunicares informação verificávelmente falsa imagina nós até tenho um caso conheço que ele trabalhava ou seja tu tens que receber por jornalismo e essa tem que ser a tua fonte principal de rendimento e nós tínhamos conheço um caso ah isso faz parte e o José Rodrigo Santos não ganha mais dinheiro com a venda dos livros essa parte não sei pois é não sei muito bem em que é que mas ou seja ele tem provavelmente há de ter um contrato brincado obviamente mas na RTP até pode não ter vamos ver vamos tirar essa limpo mas constituir uma equipa de investigação diz desculpa estava a dizer já não sei estavas a dizer começaste começaste por dizer que tinha que ter o jornalismo como principal fonte de rendimento ao fazer além cá critérios ah e então conheço um caso uma pessoa que não estava a trabalhar o tempo inteiro como jornalista mas tinha a carteira ia continuar a fazer trabalho de jornalista mas ia assumir um cargo numa empresa a partir não era um cargo que incompatibilizasse mas de qualquer das formas é escrita uma carta não sei se é uma carta de intenções uma carta é feito isso para dizer eu sou o portador desta carteira profissional de jornalista a minha situação é esta eu vou assumir isto e fica ou seja fica ao vosso critério ou está aqui a minha informação em como vou ser transparente em relação a isso e a comissão da carteira fica com esta carta e há de acompanhar o trabalho do jornalista acredito eu também por isso que e a carteira de jornalista é paga da outra vez perguntei ao caso se eu tinha mesmo comprado os seus títulos equiparados são caros eu fiquei tipo vou mentir ou vou dizer a verdade não porque depois ainda te perguntava e quanto é que ficou a tua não é que eu na altura não te mandei era caro era muito caro era muito caro já a carteira de jornalista tem um valor considerável em relação ao panorama mas podem oferecer-te porque se é que imagina eu posso criar agora eu não sei como é que me podem oferecer podem oferecer ofereceram ao Rui eu não sei ofereceram ao Rui eu não conheço o Rui Comunidade Cultura e Arte é para nós um órgão de comunicação social não sei se eles dizem é para nós um órgão de comunicação social porque lá já tínhamos que estar a ler e há uma série de obrigações eu acho que já é formalmente é o que eu estou a dizer já tenho as obrigações formais já está tudo de lado e portanto como tal se calhar convidamos-te sim pagar não sei pode ter sido isso não sei porque não conheço não sei também estou aqui a dizer eu não tenho certeza assim porque normalmente isso é o equivalente sim mas lá está tu aí podes desenvolver uma atividade aí desenvolves uma atividade paralela e podes surgir porque normalmente a tua pertença a uma ordem profissional tem que ser autoproposta sim vamos olha oferecer-me um diploma da ordem dos engenheiros oferecer-me agora faço parte da ordem dos engenheiros vamos falar de outra coisa que estamos aqui já conversa tensa em momentos pá fogo não sei quando estás muito chateada comigo não estou nada não estou nada mas se estiveres podes dizer eu gosto destes momentos não te vou dar esse prazer eu vou dar esse prazer desde que tu chateada vamos falar de coisas mais alegres pá estamos assim ainda não sei de onde é que veio a pandemia estou brincando a notícia de última hora não vais saber hoje como por exemplo tu tens também um segmento na SIC que é um segmento de carros porquê? porque viu o Drive to Survive não como é que cresceu o gosto do carros? o volante não tem nada com a Fórmula 1 sim é uma questão não mas vi o Drive to Survive acompanho a Fórmula 1 o desporto motorizado é uma área que me agrada e tenho alguma curiosidade em relação à minha participação no volante na verdade foi a minha primeira ou seja fazer televisão à frente das câmaras começou por aí eu era line producer e trabalhava com o coordenador do volante como coordenador de emissão comigo uma vez em conversa falámos sobre alguma ligação à área automóvel que tinha na família ao facto de eu gostar de conduzir e estava pronta para um novo projeto pronto estava ali numa fase de já estava na SICA há algum tempo e estava a fazer um ano estava mais na regi queria começar a fazer outro tipo de coisas e aquilo é feito à parte portanto eu entrava ao final da tarde conseguia gravar durante o dia e fui convidada pelo Rui Pedro Reis que achou que ia funcionar eu nunca tinha feito textos de imagem nunca tinha feito nada e comecei inseriei-me com uma entrevista à Mestre Romero fica já também acho que temos um segmento de mas a Mestre Romero agora entretanto está com um contrato ter um contrato agora com outra televisão não sei se era essa a pergunta não 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 eu não não pois eu não ouço falar da Mestre Romero há 15 anos sim já está há algum tempo pronto mas ou seja o que nós fazíamos eram as entrevistas rápidas o Rui levava alguns convidados para a pista com carros de pista e eu fazia as entrevistas em ambientes citadinhos e pronto começou a correr muito bem entretanto essas entrevistas eram feitas a bordo de carros que eu não conduzia no meu dia a dia comecei a ter alguns insights sobre os carros e eventualmente arriscaram e puseram-me a fazer também ensaios aos modelos e correu bem e é uma área que eu também gosto gostas de automóveis? gosto gosto mas já tinhas essa inclinação? não tinha inclinação para para procurar mais coisas sobre cada automóvel muito menos tinha o conhecimento técnico mas gostava de conduzir e acho que tenho uma relação com o automóvel que me dava ou seja dava-me ali alguma vontade de perceber como é que eu me sentia a bordo de outros carros e tens essa vantagem não é? é que podes conduzir outros carros sim e quanto mais carros conduzir melhores vão ser os meus ensaios aos modelos mas sim já tinha sempre tive muito essa coisa do carro como um sítio ou seja tendo de me deslocar de carro era um bocadinho o sítio onde eu voltava ou seja já estava em casa antes de estar em casa e eu gostava disso e gostava de perceber as manhas do percurso perceber as manhas do carro e então a conversar com ele sobre esse tipo de eu respeito muito quem procura perceber as manhas do percurso estás a falar tipo timings de semáforos e filme não qual é que é eu tenho que ir a esquerda para pegar o semáforo é esta hora do dia vou pôr-me nesta faixa porque a outra tem sempre ali um carro estacionado sim por exemplo a manha do percurso estás a ver esta é a manha do percurso isto acontecia muito quando no início depois tirás a carta se te repetires muito nos percursos já sabes que ali a altura aqui é melhor meter a terceira aqui é melhor percebes ai tu procuras tens mesmo de sete pistas já aqui vou para uma terceira aqui vou para uma segunda vou entrar mas acho que isso acontece também muito no início quando começo a tirar a carta eu vou dizer que dizer isto não é isso o menos condutor vai ter de falar não é isso eu vi um comentário que eu percebi que eu falei isto eu vi um comentário que eu queria falar sobre isto um bocado que é eu fui ao youtube e meti lá ou seja vi vídeos desse teu trabalho no youtube mas não era pela si que era tipo pessoas random que gravam um canal gravam um episódio e metem no youtube ou seja é um canal no youtube que tem um podcast sobre fórmula 1 não não o teu programa o programa que tu fazes estás a ver o youtube sim sim mas não era pela si que ah alguém cortava o programa era pirataria normalmente isso é mandado a baixo mas isso está online acho que vai ser mandado a baixo em breve está a convir para aí há três semanas estás a chivar os moços Castro não pode ser e tinha lá um comentário que eu queria que era por acaso olha nem sei de que é que está a falar portanto nunca vi assistindo comentários é assim é um comentário que não é mal tem maldade no comentário mas não é para ti diretamente que o comentário era LOL uma mulher a sério e é isso que eu queria dizer que é tipo não recebes muito essa pessoal das areias e uma gaja tipo um programa de carros para começar a não plantar sempre uma jornalista que eu tenho a ideia sim há sim há sempre essa mas também e importa dizer isso não vamos ser cínicos também é muito pelo facto de ser um programa de televisão e a imagem importar obviamente sobretudo para homens que são a maior parte do público é homem acredito eu e então eu entendo que haja muito provavelmente alguma vontade que haja uma presença feminina e que está certo mas eu posso dizer quando voo às apresentações que está muito certo porque também não funciona só assim também funciona como lugar de inspiração de exemplo uma mulher a gostar a interessar-se do carro sim 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 a Tiamuná por exemplo claro são sempre a Tiamuná é fanática é uma clara é a minha tia como a clara ela disse aqui comigo que adorava o Norris e ficava muito bem naquele carro de laranja adorava o Norris não quero dizer que seja da McLaren não quero falar já do desporto motorizado sim mas para dizer que sempre teve uma grande paixão nomeadamente por Fórmula 1 mas por desporto motorizado e automóveis no geral mas na geração dela uma exceção é muito raro e agora e agora isso está a alterar sempre não hoje em dia cada vez vez mais rapazes barriga a ver Fórmula 1 no meio de uma discoteca e vive lá no Twitter lindo que lindo que lindo foi não olha sobre a Fórmula 1 por acaso voltei meia vem comentários aparece muito nas sugestões no Twitter há muito uma onda mais em tweets brasileiros mas é muito vem a coisa do ai as mulheres só veem Fórmula 1 por causa do aspecto dos pilotos literalmente eles são dentro de um carro tem um capacete à frente da cara como é que é nós homens também sabemos futebol por causa das perninhas dos jogadores em relação ao meu ou seja ao meu conhecimento técnico em relação aos carros já me aconteceu haver algumas abordagens que há também mais via Instagram de pedirem opiniões sobre carros e claramente acontecia mais no início claramente ser uma pessoa que está ali quase só tentando é só mesmo para te pegar a rasteira é para ver se se eu me engano ou se diga alguma coisa que e e no início se calhar te respondia demais e chegava ali a um ponto e a pessoa até ficava meio irritada já percebi que não percebe nada porque eu dizia olha desculpe não não testei esse carro mas se gosta dele acho que é porque é assim tu poderes estar ali a fazer o papel o teu papel é apresentar um programa é só isto tu chegas lá e tens que fazer aquilo da melhor maneira possível obviamente que tu vais preparada para aquilo não é tu tens não sei se és tu que escreves são pessoas que escrevem para ti mas tu tens que estar minimamente preparada não é como nós aqui tu tens que estar preparada depois acabando o programa acabou tu não tens que agora chegar a casa e estar um rebarbado qualquer em casa a dizer não as pessoas começavam me a seguir voltei-me a dizer desculpa posso fazer uma pergunta e eu na altura também recebia agora vou ser esta pessoa recebia menos mensagens e então acabava por responder por conseguir responder a mais pessoas e às vezes pá ia na boa fé e depois não me apercebia secar de inocência mas não apercebia que ali por trás estava alguém prestes a ver se havia óleo na estrada e se eu escorregava mas sim isso aconteceu esta menina já foi ao Dakar isso tudo e anda sempre para Barcelona pois está ao Dakar já é na América do Sul fui nada ao Dakar andei de carro com com o com o com o Miguel Oliveira andei de moto com o Miguel Oliveira andei de moto com o Miguel Praia desculpa não andei de moto com o Manuel andei de carro com o Miguel Oliveira ah pronto falha pormenores não é a mesma coisa eu não quero andar de carro com o Miguel Oliveira mas ele me leva a andar de moto andei de moto com o Hamilton está bem deve ser fixe mas não é uma experiência andar de carro com o Hamilton até porque ele é bem gato se quer andar de moto vais agarradinho o Hamilton é gato este ano está fudido vai bem à bolha o gajo é engraçado o gajo é mesmo bem parecido é ridiculamente bem parecido eu acho que o gajo é mesmo bem parecido é mesmo estranho é estranho como é o gajo é tão bonito é por isso que as mulheres agora vêm é o Hamilton e foi tu o Hamilton não mas a Fórmula 1 eu sei que eu não quero entrar nesses estereótipos porque obviamente que é estúpido o desporto nem às vezes as pessoas poder estar ali ninguém revias mas a Fórmula 1 tem pessoas e eu lembro-me de ser puto e ver Fórmula 1 eu nunca acompanhei a Fórmula 1 mas quando dava na RTP que tu viajas tipo os pilotos tipo Jason Button estás a ver que era tipo tudo cansados pessoas feias não mas há ali um e o pessoal eu acho que eu acho que tu com o Drive to Survive tu tens mais acesso a essas negociações dos pilotos já sei que eles só mostram o que lhes interessa mostrar mas tem que haver ali um mas são bonitos as pessoas a volta do piloto porque isso também é marketing não é isso também vai vender muito o Ricardo o Laclerc agora isto é tudo que vai ser parecido agora tu vais buscar o Barriquel Barriquel isso é mesmo tijolo feio mano nada contra bom piloto horrível não vais-te bem como veem está aqui o Castro aparentemente assumidamente e claramente um homem apreciado e vim-te ao passadeiro a vermelha versão Fórmula 1 deixa eu e o Flávio vamos a dar a língua com pilas da Fórmula 1 e três horas só para as mulheres claro que não mano mas transitando então aqui para aquilo que o Castro está desejoso que eu te leia e o Nico também é um gajo bem parecido o Nico o que bem só vou fazer aqui um introito que foi algo que eu pensei em preparação a este podcast que é o seguinte eu fui eu fui bastante inquisitivo e bruto até eu sou uma pessoa bruta em alguns momentos deste deste episódio eu vou dizer tive para parar o podcast e fizeste e farias muito bem muito bem só para eu dizer não é para continuar só para perguntar se estava se a Luísa estava a ser acertiva ah então aquela parte em que eu estive a chorar não vai entrar essa parte vai entrar é para o Patreon 10 euros paguem 10 euros ou 8 ou o que quiserem na verdade sabes que não é no teatro ah não estás no teatro? uuuh é por isso que ela então vamos ver o que fazer é é deixa-me retomando e isso foi de certa maneira uma aprendizagem que eu fiz isto agora pode soar errado mas não me importa muito que é os meus modelos masculinos nomeadamente o meu pai e o meu avô ah o meu avô era era uma pessoa muito dócil e então com mulheres aquilo que se chama um cavaleiro ou seja nunca diria nada que fosse abanar emocionalmente uma mulher o meu pai não tendo características semelhantes mas dizia-me sempre não podes levantar a tua voz a mim não levantes a tua mãe questões de proteção de um modelo de sociedade assim desenhado e uma aprendizagem que eu fiz não eu vou ter a mesma atitude perante homens e mulheres e são questões importantes porquê? porque é que existe muito essa ainda postura defensiva da minha parte por estar ciente das inseguranças que eu não sofro e que muita gente sofre e nós recebemos um e-mail da Diana da Diana Queiroz ela não se importa de ser nomeada a propósito disso e de um episódio que fizemos e gostaria de te ouvir de ouvir a tua reação a isto se sentes te identificas se não eu tenho atenção é um bocado grande isto exato é um bocadinho grande depois vamos ver em termos de edição eu vou ter que ler tudo ou podes ler tu se quiseres queres ler ah mas depois as pessoas não ouvem não ouvem tu não estás habituado a ler o teleponto então queres que leia eu e tu vais reagindo sim ok mas vais ler tipo a passos sim vou ler por ok portanto isto é uma ouvinte do podcast exatamente que decidiu enviar-nos um e-mail a propósito de um episódio com a minha irmã com a Catarina Pais Rodrigues em que ela veio falar sobre a experiência dela no campo de refugiados e depois entramos aqui num diálogo bastante interessante em que ela tenta explicar as inseguranças que lhe foram colocadas enquanto mulher eu tento explicar as minhas enquanto homem e vou raia eu queria evitar queria que fosses tu a dizer não queria dizer eu pronto ou seja aquele exemplo do silenciamento bem não desvalorizando ou partilha relativamente à realidade dos refugiados houve uma temática que a Catarina referiu e na qual se expôs que para mim se destacou o facto de a Catarina sentir que sofre de uma espécie de síndrome de impostor referindo que em algumas situações se questiona do porquê de ser ela que está ali e não outra pessoa porque ela o fez qualquer outro poderia o fazer eu relaciono-me completamente com isso acho que essa visão redutora do nosso desempenho aqui enquanto mulheres pode ver-se ao facto de falta de reconhecimento por parte dos mais próximos nomeadamente os pais porque vai haver sempre quem saiba mais do que nós mas se somos nós que ali estamos é pelo motivo de que provavelmente os outros conseguem reconhecer as capacidades que desconhecemos por falta desse auto-reconhecimento outro ponto em que também me relaciono é a tendência para usar opiniões de terceiros porque a Catarina estava a fazer bastante isso vou tirar notas não estou a faltar torres mas podes porque eu também faltei opiniões de terceiros que no nosso ponto de vista são mais iluminados do que nós para corroborar a nossa opinião como se o facto do que dizemos não fosse suficiente curiosamente quando em conversas a malta usa nome dos escritores ou artistas para validar algo que disseram é algo que me irrita porque estão a partir do princípio que sabemos perfeitamente do que e de quem estão a falar e assumir esse conhecimento tem um gostinho de presunção para mim argumentos da autoridade exatamente o que também pode ser uma desvalorização ah desculpa aqui não posso dizer que as minhas ideias fossem desvalorizadas mas sim distorcidas o que não seja o que não é o que não deixa de ser uma forma de desvalorização em si tive muitas situações em que por expor os meus ideais ou dar uma simples opinião era levada para o campo de abrir aspas esta é fresca esta é das que dá luta e mais uma catarefada de merdas retrógradas que alguns gajos pensam em vez de ser valorizada pela troca de ideias o objetivo passou a ser abrir aspas vou comer esta gaja isto agora dá um clipe perfeito para me cancelarem penso que eu com o pressuposto penso eu que com o pressuposto de que se comerem uma mulher inteligente faz deles homens inteligentes tipo o babu exato ou caso uma mulher caso uma mulher num debate de ideias e levar a voz já está a ser histérica e se forem dois gajos são só dois amigos a falar alto no tasco parece que não nos é permitido fazer as coisas com intensidade temos que reprimir o que pensamos e de preferência também o que dizemos pois ela fala sobre a liberdade sexual mas o que é que anotaste aí o que é que isto suscita não a primeira coisa que me ocorreu foi na foi a questão dos mecanismos de defesa que nós estamos sempre a tentar arranjar desculpas para estarmos nos sítios e porque é que somos nós e porque é que somos nós que temos esta opinião e temos nós esta visão enquanto mulher tenho isso e apercebi-me nos últimos tempos que me defendi muito com a idade e me defendo muito com a idade e com a minha experiência e na verdade até acho que eu usei esse mecanismo de defesa aqui algumas vezes não é por eu ser jornalista há 5 anos e ter 26 anos que isso invalida a minha perspetiva do jornalismo que eu faço ou do jornalismo que eu vejo fazer mas por acaso é uma visão muito interessante foi naquela parte em que ela falava do síndrome do impostor e eu acho que o tenho eu não acho que o tenho eu tenho não associei nunca ao facto de ser mulher porque nunca fui homem então não sei se eu teria enquanto homem nunca levei esse exercício até aí mas acho que por exemplo a idade é um dos mecanismos de defesa que eu tenho para a idade ou a experiência relativa em relação às coisas escudo-me um bocadinho um bocadinho nisso essa foi uma das primeiras coisas que que anotei pronto transpondo isto para a conversa de género entre homens e mulheres na realidade não me lembro se calhar de nenhum homem usar este argumento da inexperiência da idade da inexperiência sim exatamente só num caso muito mais normalmente usam isso para desculpem desculpem normalmente usa-se isso numa de olha o que é que ela já fez com esta idade não numa de me proteger tem esta idade só o coitadinho de mim estás a ver és muito nova é tipo eu já fiz isto com esta idade sim é tipo em vez é o contrário daquilo que tu estás a dizer porque tu de facto disseste e já me vou calar vais continuar mas tu de facto disseste várias vezes se eu tenho 5 anos ou tenho 5 anos como se isso fosse alguma coisa em relação ao teu pensamento de agora porque é o agora que importa não é Luísa daqui a 10 anos ou seja é um processo de autoconhecimento de descoberta e sou uma pessoa também muito com muita vontade de me descobrir e de me conhecer cada vez melhor sempre e essa é uma das minhas fizemos há pouco tempo e de repente nos meus pensamentos apercebi-me disso da quantidade de vezes e inclusivamente por exemplo no setor automóvel quando estou no meu papel de jornalista no setor automóvel em apresentações de carros e tudo é um meio em que há jornalistas bem mais velhos do que eu e habitualmente homens e era quase ali um mecanismo de defesa era um mecanismo de defesa que eu usava antes que me dissessem tu és muito nova e não percebes nada disto era eu que me punha nessa posição para e sim e dizer também a questão de fazer as coisas com intensidade que não é permitido às mulheres que me revejo totalmente nisso mas acho que não tenho assim muito mais a acrescentar é verdade esse o rótulo do histérica de pessoa isto é muito difícil olha isto é difícil a pessoa está a falar e parece que às vezes estás a dar a tua opinião e eu sou uma pessoa que argumenta muito como todas as mulheres vários homens vários homens na minha vida me disseram que eu ia ser uma boa advogada acho que também não está aqui mais nenhuma mulher nesta sala mas eu acho que é uma experiência também comum às mulheres que tiveram uma opinião muitas vezes havia eu ouvi esse comentário várias vezes até pessoas bastante próximas uma mulher com uma opinião é uma boa advogada sim sim vai ser advogada não dá para mais nada vai ser advogada mas fala-me porque é engraçado porque tu pareces-me ser uma pessoa muito confiante estás a ver? também não te conheço assim tão bem mas pareces-me ser uma pessoa confiante tu apresentas um telejornal só o isso fiz bem não fiz estás a fingir? não sei a questão do síndrome do impostor é mesmo essa não é? não é? não é? há um interiormente há sempre a sensação de que algum dia eu própria vou descobrir que eu não tenho as capacidades para fazer o que estou a fazer mas tu já descobriste isto mas neste momento sentes que tens é uma luta constante porque tu disseste são dois lobos mas porque tu disseste que síndrome do impostor eu sei que tem disseste isso e mas não a cena do síndrome do impostor é algum dia alguém vai descobrir a careca até lá isto vai correndo bem estás a ver? não, mas eu percebo eu guardei o riso de propósito para ficar este silêncio fantástico às pessoas que ouvem em podcast como eu ficarem bem perdidas será que me estão a ligar? mas porque é engraçado porque síndrome do impostor eu acho que deve ser das coisas que quando as pessoas se preocupam com aquilo que querem fazer acho que poderão ter sempre aqui qualquer coisa a dizer isto se te preocupares mesmo porque imagina se tu te tivesse chegaste a um ponto estás a cagar para aquilo nunca és a ver daquilo saias despedida ou não saias dali tu vais perder isso se calhar digo eu mas quando tu te preocupas com uma coisa tu vais ter sempre aqui alguma voz a dizer-te que tu não há pessoas melhores não sei se tens eu acho que tu também sofres síndrome do impostor então para ti parece-te óbvio que uma pessoa que queira fazer bem as coisas o tenha eu acho que eu sou inseguro em muitas coisas e ser inseguro em algumas coisas pode dar a entender que posso ser mas eu não tipo eu nunca tive nenhum sítio a dizer eu não mereço estar aqui ou eu tipo alguém melhor que eu para este lugar mas eu não questiono se eu mereço ou não é mais a coisa do olha aos bocadinhos estou a chegar lá e ainda ninguém descobriu que eu se calhar não sou assim tão boa estás a ver e até porque eu estou num meio em que muitas vezes lá está é esta aposta era o que eu estava a contar eu trabalhava na Regi quando um coordenador de emissão numa conversa super informal comigo disse olha lá tu gostavas de fazer isto e fiquei do género eu não deixo de ser a pessoa que trabalhava na Regi para passar a ser a pessoa que foi escolhida por algum motivo para aparecer à frente da câmara e atenção a pessoa que trabalhava na Regi jornalista é um trabalho como jornalista é um trabalho super importante e que é levado muito a sério na SIC que foi inclusivamente a primeira televisão a ter lá no Pocas em Portugal posso só desculpa não querer interromper-te mas acho que há uma dimensão importante que eu estava a pensar que é tu também te escudaste muito sobre o mundo que conheces pessoalmente e tentavas que a tua a tua opinião não fosse extrapolada para fora sim mas aí acho que também é importante não é? porque de facto eu não sei como é que funcionam as coisas noutras redações noutras televisões mas pode ser considerações gerais sobre uma área que acompanhas certo mas não deixa de ser de vocês ah mas pode existir claro que pode eu não conheço essa realidade no sítio onde estou era essa mesmo a minha justificação eu não vou pôr as mãos no iodício eu não vou pôr as mãos no fogo por uma realidade que eu não conheço noutra televisão ok desculpa ter te interrompido nada nada mas sim ou seja não deixar é um meio em que há de certa forma sempre a noção de que houve uma aposta em ti e que por isso tu estás a fazer o que estás a fazer e portanto acho que é normal que isso que o síndrome do impostor acabe por ser um bocadinho exacerbado por essa realidade ou seja claro que houve quem se questionasse e infelizmente ou felizmente eu acabei por saber desses questionamentos tipo como é que lembraste-te dela pôs-te à frente da televisão mas é natural é assim como é que te lembraste de uma pessoa que nem sequer nunca tinha feito estas imagens nunca tinha aparecido à frente da televisão e até funcionou bem funcionou bem ao ponto de entretanto acabou por surgir a possibilidade de ser pivô e de ser chamada para fazer a formação na SIC e eventualmente estive-me com um pivô e estou satisfeita com esse trabalho mas ou seja esta dimensão de alguém que aposta em ti alguém que olha para ti e diz tu davas vamos apostar em ti para este caminho ou vamos apostar em ti para isto trabalhar como jornalista de desporto ou vamos apostar em ti para isto para a sociedade é sempre um meio em que há algum tipo de aposta e algum tipo de risco quando tu pegas numa pessoa que tem pouca experiência e a pões em algum sítio em alguma função qualquer pessoa teve que começar o que eu sinto é eu vivendo com síndrome de impostor também acho estranho que existe a possibilidade de eu acreditar plenamente nas minhas capacidades até ao final dos meus dias e eu diga eu sei fazer isto bem e nunca eu vou ter sido um erro mas isto é psiquiatria já quase se calhar não sou eu a pessoa certa a falar disto eu por acaso pronto a nível de síndrome de impostor eu não digo mas atenção eu confio no meu trabalho aí confia que é a última eu ia perguntar isso eu confio no meu papel enquanto jornalista quais são as tuas principais fontes de validação pares hierarquia público interna obviamente que acaba por ser pares e hierarquia sim ok interna ou seja no bolo final do trabalho agora há coisas que são de validação interna eu saber que não há interesses que me que influenciem que me influenciem por exemplo é um mecanismo de validação interna e eu não duvido por um segundo que tenho integridade para combater isso se algum dia isso não tem a ver com a tua dimensão moral quanto a isso eu não tenho síndrome de impostor quanto ao que eu estou a dizer no ar eu não tenho síndrome de impostor eu sei eu confio no que eu estou a dizer confio no trabalho dos meus colegas e confio na minha visão jornalística sobre o conteúdo que vem até comigo percebes isto até é mais uma dimensão pessoal esta conversa até entrou aqui mais numa dimensão pessoal do que propriamente profissional porque profissionalmente eu tenho que dizê-lo eu confio no que estou a dizer e confio no que estou a fazer e sei que posso evoluir muito e sei que vou evoluir muito porque tenho vontade disso e tens 25 anos ou 26 como disseste tantas vezes e sou um bebê a Diana Queiroz no mail disse uma coisa que foi vocês mulheres neste caso têm que se comportar de uma certa maneira ou seja nós homens podemos ter comportamentos nós podemos variar muito na forma como nos comportamos socialmente eu acho e cada vez reparo mais nisso tivemos ainda há pouco tempo um homem que se levantou num programa e andou à porrada com o outro e se calhar daqui a duas semanas volta para lá percebes se fosse uma mulher nesse caso era muito desconfortável para as pessoas verem essa pessoa automaticamente ia ser rotulada para sempre ia ser rotulada para sempre eu não sei se isso vai acontecer com o Will Smith mas lá está não sei não sei se vai acontecer eu estava a falar de manis não entres por aí o Will Smith já foi suspenso durante 10 anos eu não estava a perceber as duas semanas imagina pronto acho que tens que situar isso no sentido em que eu acho por exemplo aquilo que aconteceu com o Manis se fosse o mesmo Manis o meu pensamento não foi para esse caso e eu prefiro não falar desse caso porque porque é chato então deixa-me pensar por exemplo quando quando tu estás quando tu estás com os teus colegas ou seja quando não estás a gravar tens de relacionar com as pessoas eu acho que é mais fácil para nós homens relacionarmos com pessoas no local de trabalho e em qualquer sítio na realidade porque nós podemos ser muito flutuantes a nível de personalidade que as mulheres têm esta ideia se calhar é errada mas eu acho que as mulheres têm que saber desculpa não têm que saber mas parece que lhes é incutida que têm que saber comportar de certas formas ser cínica estás a ver eu não estou a dizer mas eu vejo pessoas que são cínicas porque parece que lhes incutiram que têm que ser cínicas aquele sorrisinho que não precisa de ser mas isso não parte delas parte assim da forma como lhes é posta ou seja que lhes é posta a vocês um certo tipo um certo BAB é comportamental passar em certas situações que nós homens não temos nós homens tipo foi como ela disse um homem se borrar mais alto é porque é efusivo é porque se interessa pelas coisas e vocês menores lá estão são histéricas e isso eu acho que cada vez mais às vezes que estou a falar sobre alguma coisa e alguém diz mas calma mas eu estou calma então é mais eu acho que e como é que é isso no mundo tipo pá que tu lidas diariamente com dezenas de pessoas percebes sim acho na televisão desse ponto de vista ainda não não tive nada que me dissesse por ser mulher vão reagir mal ao que eu estou a dizer acho que tem às vezes ou seja tem a ver com eu associo muitas coisas à minha personalidade tipo em situações de stress eu posso ser muito fria e ali às vezes tu precisas disso e tens que fazer perguntas rapidamente porque tens que obter respostas rapidamente e às vezes isso pode passar com frieza se me perguntas se fosse um homem a fazer a mesma coisa pá se cara é um cenário demasiado percebes está muito distante daquilo que tu experiencias sim 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 se calhar é um faz de conta um exercício de faz de conta que não ia ser justo estarmos aqui a fazer ou seja as minhas experiências nesse sentido até são mais pessoais do que propriamente a nível profissional a nível profissional entre ser homem e mulher pá é o tempo que eu perco na caracterização a pressão sobre o que tens que vestir o que deves o que não deves pá tipo há coisas tão simples e eu uso muitas vezes este exemplo na minha vida privada há mulher até exigido que ela use um sutiã mas que não parece que ela use um sutiã isto é ridículo e é uma coisa que pá a imagem é super importante mas quer dizer é suposto não parecer que tu estás a usar mas é suposto que tu usares pá isso é uma é um tipo é uma coisa mínima mas é das coisas que te irrita sim porque sabes o que é nota-se eu estive quase a dizer Luísa calma não mas é do género fogo amanhã vou apresentar o que é que eu vou levar vestido ah mas tenho que ver se fica bem assim será que tenho que pôr um topo por baixo não sei o que pá dou por mim em casa a pensar e se eu tivesse só que pôr uma camisa branca e uma gravata e um fato exato e porquê que não podes não se calhar posso eu acho se eu pensei que há uma grande dificuldade dos pivôs que deve ser a barba cuidar de área da barba ou se coitados as mulheres também têm as perancelhas agora imagina tudo as mulheres têm muito mais eu como homem consigo relacionar-me mais com uma coisa do que com outra a parte da barba eu tenho pena e tentei ter a barba grande durante uma semana exato mas tem que estar sempre também com um ar tratado não é? é chato mas é isso porque não a minha questão é porque não porque é que uma pessoa não pode estar ali caramba há uma imagem de credibilidade que tem de passar e isso podemos estar aqui a debater os será que tem que ser assim e uma barba bem arranjada é mais credível do que um homem que não tem uma barba bem arranjada qual é a pessoa mais credível do mundo para ti? imagina no mundo o pivô era tipo o Tom Hanks o Tom Hanks com o Wilson era o Tulinho eu ouvi aquilo era o Tulinho eu não estou a dizer tipo parecer pode-me desconstruir esse estereótipo eu não estou a dizer parecer eu não estou a dizer parecer um sem-abrigo que era o Will Smith mas olha tu tens um exemplo eu não quero falar por ele porque ele até deu uma entrevista e eu acho que é a Raquel que já foi a vossa convidada que entrevista o Claudio Frens ah sim mas esse é um típico caso do estereótipo porque é que ele não rapou o cabelo simplesmente porque tem tem as rastas ah já eu lembro-me que foi quando ele apareceu a primeira vez porque é que ele não rapou o cabelo a Raia queria rapar o cabelo mas estás a ver mas para as pessoas se calhar achavam que dava mais credibilidade um pivô sem rastas do que um pivô com rastas e realmente vais ao final e pensas assim o Claudio sentado no sítio onde está a rever pivôs com rastas e sem rastas é a mesma coisa desculpa eu sei que isto é ser ingênuo eu percebo perfeitamente que assim as pessoas as bailhotas as bailhotas ligam a televisão se virem uma pessoa de fato de gravata e com a barba à parada vão dizer vou ver esta pessoa com um gandinho um gajo de lado que é pousado em cima da cabeça obviamente eu percebo isso mas tu disseste pá as pessoas querem eu tenho que ter setear mas vai parecer que não tenho que setear para começar o que é que isso quer dizer na minha cabeça depois o cuidado que vocês têm que ter com a imagem podia ser muito menor e vocês iriam fazer a mesma o vosso trabalho e teriam mais tempo porque não estavam preocupados em arranjar-se mas lá está há uma uma certa exigência e tens que estar à altura dela mas eu não acho ou seja a televisão vive da imagem e isso não nem sequer tem que me fazer confusão posso fazer uma pergunta? não levas a mal? não sabe não sabe pois é já fizeste duas perguntas na verdade eu vou dizer isto que é mas eu não quero que me levas a mal é até mesmo uma questão genuína que é deixa-me agarrar aqui no seu jornal não é nada especial vou dizer a pergunta não vai ser nada especial mas é por exemplo tu imagina que tu daqui a dois ou três anos és mãe estás a ver como um jornalista se fosse pai aos 30 era perfeito era uma coisa normal não é? daqui a dois anos não tenho 30 pois é imagina tu daqui a dez anos és mãe imagina que daqui a dez anos és mãe 35 anos és mãe já não podes usar essa coisa da idade para começar e estás a apresentar na mesma imagina passas a apresentar o jornal das cinco imagina ou o jornal tipo o da uma das oito ou das oito pronto prime time e tu és mãe e vamos imaginar que tu engordas um bocado porque é uma coisa perfeitamente natural ser-se mãe e engordar um bocado tu se calhar por seres geija estás a ver tu ias panicar muito mais e se calhar as próprias pessoas que estão a ver o telejornal iriam logo comentar e se calhar tu ias sentir boé mal e se calhar iam dizer olha tens que mas eu acho que aí lá está tens que criar o distanciamento e ter uma nutrição de ti própria muito grande neste meio digo eu que só estou cá há cinco anos não mas mas à minha volta à minha volta no sítio onde estou não sinto depressão em relação a essa parte à imagem por exemplo já ouvi comentários e não são feitos como há lá deste mesmo sublinhado que é assim tipo ali eu comecei a apresentar e depois passado uns meses houve uma altura que eu emagreci muito e houve alguém que me disse ah mas emagreceste muito emagreceste perdeste uns quilinhos e eu ah sim e tal é dos nervos porque tinha sido eu não tinha feito nada tinha tido um evento muito triste na minha vida e que me tinha feito perder peso mas houve esse comentário houve essa necessidade desse comentário se é porque eu trabalho na televisão não se eu trabalhasse no outro sítio qualquer sendo mulher eu ia ouvi-lo na mesma portanto relacionar isso com o facto de ser na televisão não existe mas há naturalmente essa sensação de que tu depois estás no ar tens que ter um certo aspecto e tens que corresponder a uma certa expectativa porque vai a reboque na realidade do que acontece na sociedade esta parte esta parte é para cortar que eu vou dizer agora que não podemos satear doutor voltamos voltamos estamos de volta olha vou dizer uma coisa foi tu tens para começar tu tens algum problema com os jornalistas é deixar claro tens que ir ao médico ver isso tens alguma coisa a acontecer na tua vida Francisco acho que se tivesse eu e a Raquel aqui o Francisco aguentava eu sou aqui desculpa ele com a Raquel tens que ir ver o podcast eu vi e eles dois passaram-se um com o outro mas estás a ver eu estava aqui no meio eu não conheço a Raquel estava tipo assim eu nem digo como é que eu estava eu não conheço a Raquel mas eu identifiquei-me com a forma como ela se expressa e a forma como as outras pessoas podiam estar a ler a forma como ela se estava a expressar e aí caindo um bocadinho naquela coisa da mulher que tem uma opinião e que a defende com força que pode soar histérica sim mas foi o caso sentiste que eu estava tratada dessa forma? não eu não não ou seja não acho que achei que para quem estava a ouvir podia ter essa sensação porque tu consegues sempre partir de uma posição muito mais calma e pões a tua voz e isso é que irrita e isso é que irrita as pessoas no chico e que põe à prova a pessoa que está à tua frente mas tu? e se calhar eu não sei agora também podes dizer tu empatizaste com uma possível reação sim agora também posso dizer se tivesse aqui um jornalista homem tu tinhas sido tão sarcástico era pior e aí era pior e eu deixava sim percebes que eu estava aqui e isso não incomodava nada e me incomodava minimamente porque eu fui e eu tive tons muito mais foi muito mais provocativo como por exemplo o Gaspar Macedo exato contradizendo contradiando precisamente opiniões que ele estava a descer por exemplo com base na governação do Passos Coelho e de forma super sarcástica e como é que ele reagiu? reagiu-te pacificamente como uma mente política treinada exato eu não sei se há essa ou seja quando tu fazes a pergunta de uma certa forma se há uma maior necessidade da mulher te responder e se justificar do que se fosse um homem e isso também pode explicar que tu com menos sarcasmo tires reações mais apaixonantes ou apaixonadas de mulheres do que de homens não sei estou aqui a tirar é para fazer uma análise vou mandar isto proposta de investigação para vocês mas olha obrigado pela leitura é sempre bom há alguma consideração final? não eu gostei muito eu sabia que ia ser no meu podcast não terminaste eu sei mas estou a dizer e agora aconteceu uma coisa mesmo esquisita nem podiar não eu gostei muito espero que tenhas gostado espero que me tenhas levado a mal Francisco sei que o Francisco às vezes é um bocado incomodativo mas ele é um bom rapaz no fundo ele é um bom rapaz ele não gosta de jornalistas mas também olha eu não gosto de picheleiros há um rol de profissões que eu odeio só olhar para estudo e que não está pronto há um rol de profissões que eu não gosto eu confesso que esta não é uma posição de conforto para mim e questionei-me muito se devia vir se não devia porque faz-me alguma confusão lá está o jornalista estar neste lado é estranho mas pronto mas achei que devia vir porque gosto muito de ouvir o podcast e já que o Castro me convidou não tinha pá arrisquei combati o meu síndrome do investidor dizer só que eu nunca disse que era Gondomarense e acho que esse é um ponto todo que eu tenho que fazer no carro ela frisou isso no carro no carro ela frisou isso atenção o que aconteceu foi o Castro veio falar comigo e disse-me que eu devia ser depois do J a pessoa de Gondomar mais conhecida e eu disse-lhe só ficas a saber que no meu tempo no tempo em que eu parava em Gondomar o J era o Castro e não era o meu J e ele não sabia que eu me lembrava dele dessa altura e portanto foi assim foi assim que foi que vergonha hoje que lento que lento ela disse-me que se lembra de mim andar lembra-se-te andar à sala não vais buscar já sabes que as bicicletas são um docema sensível para o Francisco ela disse que se lembra de andar à bicicleta multiusos estava ao Castro do bairro era uma bicicleta roxa de suspensão branca que eu estava não sei mas tu compraste a bicicleta rolar tinha uns patinhos uns patinhos calhar mas eu não me lembro da bicicleta já que estamos a defender pontos do arrelação ao Castro não é que eu não gosto de jornalistas eu adoro não é não adoro jornalistas por serem jornalistas não eu adoro a existência da profissão de jornalismo como adoro a existência de profissões políticas e outras que tais que são muito importantes e por isso tenho um grau de exigência um bocadinho superior com ilustradores e tem de estar os ilustradores paga-lhe e diz se ele não faz a ilustração que tu queres ele já fez imensas ilustrações sem eu pagar a mim fez muito menos fez fez não mas ele já fez imensas minhas sem eu pagar muito menos pedir mas bem mas estás a ver um ilustrador qualquer pessoa chega paga ele faz o jornalista tem outra parecem alguns de comunicação social que pedem dinheiro por publicações no Instagram e com isto comportem-se ai bicho olha nuance o jornalista o jornalista não se torna o jornalista não se torna o jornalista não se torna é um o jornalista Obrigado.